Esse som é sobre o processo Hoje o tema do tratado vai ser políticas ameríndias A gente é uma grande alegria, um grande prazer receber vocês, dialogar e tudo mais Então hoje é uma sessão especial A ideia, inclusive, de democracia é de debater, discutir, programar só os nós da democracia brasileira Certamente a questão do Brasil é um desses nós, um desses pontos Que a democracia brasileira, se tornando uma democracia real, precisa trabalhar E também fazer um diálogo entre o que a gente poderia chamar de mundo petista Com as questões indígenas, um debate que tem tido uma série de podêmicas, inscrições E que nos interessa colocar isso em pausa Então vamos ver, pois, quatro intervenções iniciais Começando com Marcos Lupin, Guarani aqui de São Paulo Marcos, por favor Bom dia a todos Bom dia, Paulo Bom dia, os parentes Eu sou da Comissão Guarani do Par E também participo da representação dos povos aqui do Sudeste na CNPI Comissão Nacional de Política Indigenista No qual sou representante da região do Sudeste Bom Quero dizer que É muito difícil Para nós indígenas Colocassem, enfim, a nossa discussão maior Do reconhecimento Da questão política Hoje, na situação atual Porque Que nós Lutamos e Trabalhamos e buscamos Guiados junto com o governo No Enfim Mesmo na CNPI E que Tivemos, sim, alguns avanços Algumas conversas Mas que Também tivemos Muitas coisas que não foram encaminhadas Não se tem Notícias Não se tem informação Não se tem De como, de fato, está A reivindicação Ou Sugestão Propostas E Encaminhadas Pela questão Do movimento indígena Então Primeiro Quero dizer Também que Agradecer o convite Mas Também pedir desculpa Pelas coisas que eu vou falar Eu não vou dizer Que nós estamos bem Não posso dizer Que nós estamos Contentes Que estamos com esperança De que algumas coisas Possam mudar Enfim Então Aproveitando aqui O Paulo Que está na secretaria Da presidência Está muito próximo A presidência da República Que tem um histórico De trabalho Junto com a questão indígena E algumas pessoas Que nós temos esperança Dentro Da questão política Estamos deixando A desejar Infelizmente Desculpa Essa palavra Então Um pouco assim Do processo histórico Do meu trabalho De acompanhamento Da questão indígena Do movimento indígena A questão Da demarcação Das terras As questões Encaminhadas Junto a CLPI Da criação Do Conselho Nacional De Política Indiennista Estatuto do Índio A questão Da saúde Da educação Enfim O que mais Está pegando O que mais dificulta É o entendimento E compreensão Eu sei que É uma questão Do cenário político Hoje em relação A questão indígena As dificuldades São grandes Então O que é Que tem que ser feito E como Discutir O Desde Dos travados E do movimento Que nós Estamos acompanhando Nós indígenas Enquanto o movimento Nós Enquanto o indígena Aldeia Vivendo na aldeia Com as comunidades Com as crianças Com as lutas Que estamos Levando Trazendo É muito difícil Nesse momento Assim Enfim Nós estamos Dialogando É claro Que o diálogo É a melhor forma Para nós Conversar Enfim Também Mas é preciso Que as coisas Encaminhadas Juntamente Com o movimento Indígena Com a representação Indígena Qual Qual a região Mas falando Da questão indígena Deveria ser Encaminhado Algumas coisas Que Dependem Muito Da ação Do governo E É claro Que algumas coisas Dependem Da conjuntura Do cenário Mas Cada vez Mais difícil Então É Dizer É difícil Dizer Sim Mas vamos Tentar Buscar o diálogo Né Mas de que forma E Para nós É Que acompanhar Um pouco O movimento E a discussão É Se pensou Uma discussão Se iniciou Uma discussão Política É É Esse diálogo Esse pensamento Agora Da Reforma Política A partir do momento Do movimento Social Aqui em São Paulo Em toda a região Do Brasil E junto Também Dos movimentos Indígenas Mas De fato Assim O que O que Se vai fazer O que vai Em relação A questão Indígena Algumas ações Imediatas Deveria ser Pensado Deveria ser Tomada De uma posição Clara E Respeitosa Quanto A questão Indígena Mas Infelizmente O que eu vejo De um tempo Para cá Também Devido a revolta Que eu tenho E o time Que eu vivo Vivo lá em Brasília Nas reuniões Da CNPI Também tenho Me afastado Um pouco Da discussão Da de Brasília Muitas vezes Nós vamos Para a discussão Da CNPI Para discutir Para ver o embate Para ver O encaminhamento Na esperança De que Amanhã No dia seguinte Que nessas reuniões Possa Aparecer Uma luz Que cada vez mais Essa luz Está mais distante Está indo O clarão Dela Está indo Mais longe Então Como eu Estava falando Que precisa Algumas ações Imediatas Do posicionamento Do governo Do poder executivo Em relação A questão indígena Algumas Eu acho que São todos São os assuntos Que deveriam De ser Imediato Em algumas Posições Do governo Em relação A portaria 315 303 Eu sei Que A PEC 315 É do poder Legislativo Existe Representantes Do partido Que tem que Estar lá Que é Logando Mas Mas Infelizmente Eu não sei Outros parentes Mas enquanto Eu Guarani Enquanto O movimento Que nós fazemos Nós representantes Do movimento Indígena Guarani No sul e no sudeste Em que nós Praticamos A esperança Que nós Tínhamos No governo Anterior Para esse E que Com a criação Não foi Não foi Pela lei Mas foi Pela Pela PEC A criação Da comissão Nacional Política Ingenitiva A nossa Representação Nós Tínhamos Esse Diálogo Eu sei Que algumas Coisas Também Muitas Coisas Não Avançaram Mas pelo menos Algumas ações Mais específicas Em relação Principalmente A terra A dematação Das terras A homologação Da Serra do Sol Enfim E algumas Terras Que foram Homologadas Algumas áreas Que foi Assinada A portaria Declaratória Do ministro Nos Travam Algumas Esperanças Mas Para Esse governo Agora A esperança Que nós Depositamos Quando foi Feito Quando houve A eleição Foi Trava Abaixo Então Falando Que abertamente Aqui Nós Perdemos Esperança Nós Para dizer Que A nível De partido A nível De governo Enfim É É muito triste Para nós Para nós Indígenas Para nós Indígenas O movimento Mas indígenas Enquanto vivendo Na aldeia Com as nossas Crianças Não ter essa Esperança De que Tendo Uma posição Do governo É muito triste Para nós Eu Quero aproveitar Aqui a presença Do Paulo Para dizer O Tuca é o ministro O Tuca é a presidência Da república Abra ter um diálogo Para Algumas ações Específicas Voltar Para a questão Da terra Porque Sinceramente Quanto meu povo Guarani E acho que a maioria Do movimento indígena Com certeza Para essa eleição Agora Não vai ter voto Para ela não Fechando Minha palavra Só isso Obrigado Obrigado Marcos Agora Vamos Vamos O Otoniel O movimento Contextualizar Um pouco Historicamente Eu acho Eu acho que nós Indígenas Nosso povo Com todo No Brasil Eu estava comentando Não sei com quem Que naquela hora Que nós Estava Estava vindo É o povo indígena Encontra Em todos os lugares E o que faltou Eu acho Que é Espiritualidade Como humano E uma das coisas Antes de falar Sobre Politicamente Eu Fiquei muito triste Eu fiquei muito chateado Às vezes a gente Fala muito Sobre Cabral Fala Descobrimento Brasil Descobrimento Tal Espanhoso E outra coisa Todas as pessoas Europeias Invadiam Nosso Teco Nós que invadimos Então o Brasil Foi invadido Pelo Europeu E a consequência Nós estamos passando A situação Os problemas A situação Eu acho que o Cabral Jogou todos os problemas Falar que Gente boa Ia jogar aqui Que nada Gente ruim Jogou tudo aqui E a consequência Nosso povo indígena Sofremos E aí criaram Essa tal de Política Partidária Criaram Política Social Criaram Organização Forma De cada Povo Mas eu realmente Como falando Parênteses Como representantes Do povo indígena Nosso estado Mato Grosso do Sul E a mesma Também Em geral Eu diria assim O maior problema O maior Esperança Nós tinha Desde quando A gente Criança Crescemos Ouvindo a história Como era O nosso Itecurá Como foi Como nós Vivia Porque não tinha Para nós limite Era Território Não tinha Reserva Só tinha Território E É aldeado Você fala Família grande Dentro do território Cada povo Isso se fazia E Quando foi Época de 1910 1924 1905 Por aí Começou Essa tal De 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 Organização Política Aí já Vinha Pensando De outra Forma Eu vejo Três formas Que houve Nossa situação Principalmente Nossa região Até hoje Está sendo Como o parente Colocou É uma A questão Destruir O nosso Território Né Essa A princípio Nossa gente Até hoje Estamos chorando Estamos Discutindo Estamos morrendo Né E vai morrer Mais Tenho certeza Disso E A outro ponto Além de Destruir o território E eles Criaram Uma Política Assim Reservado Né Sem Sem Ter uma noção A dificuldade Que nos Ia passar Hoje Consequência Por meio Por meio Política Então Quando a gente Falava assim Como indígena Pensando como indígena Espiritualmente Falta espiritualidade Falta respeito Consideração Que existe aqui No país No Brasil Ou seja O povo indígena Existe no Paraguai Argentina Bolívia Brasil O Guarani Então Quer dizer A gente Se refletiu Muito disso Né E aí A partir dali Criou essa Questão De De política De dono Não é mais Política De Liberdade Que a gente Poder falar Assim E aí Criou A partir De 1924 20 24 25 E tal E até 88 Criaram essa Lei Constituição Mobilizaram E aí Criou Essa Olhares De volta Pelo menos A questão Povo indígena Tomar direção O direito Que isso Aconteceu Nosso estado Mato Grosso do Sul Que hoje Principalmente Nós estamos Observando A consequência Hoje Maior Para o nosso Povo É a terra Né Essa terra Elas são Sagradas Para o nosso Povo indígena Não só terra Dentro da terra A nossa língua Está se foi Está indo Né Porque Infelizmente Essa questão Da Da conjuntura Né A sociedade Envolvendo Está entrando Dentro da comunidade Está levando A comunidade Para fora Por que Que a gente Está falando Isso É por Motivo Uma é Faltou É Pensar Melhor De nós Uma proposta Projeto Que saia Seja uma solução A outra Ponto Que a gente Percebemos Também É Quando falamos Teco O problema Que existe Dentro da terra É o nosso Teco O nosso Modo de ser Modo de ser Índio Guarani Cada etnia Que representa Daquele local Daquele estado Está sendo Discriminado Está sendo Maltratado Né Primeiro lá em cima Mas a começa Estou falando Do começo Do município Né Está sendo Respeitado Está sendo Ouvido Pela comunidade E Uma das coisas Que a gente Fica muito Preocupado Hoje Por exemplo Esse nosso Teco Modo de ser Nossa cultura Está indo Por motivo Porque Aí eu diria Agora Como partido E essa Criação Partidária Quando Vem Anteriormente Né A gente Acreditava Muito Nosso Inhanderu Esse Para nós Indígenas Nosso Partido É ele O nosso Inhanderu A liderança Comunidade O meu partido Eu sou partido Infelizmente Eu tenho que falar Agora Politicamente Agora também Eu sou filiado PT Mas Maior partido Que meu partido É meu povo Essa é meu partido Em segundo plano Eu posso construir Em cima disso A proposta A visão Com o meu pensamento Junto com o partido Por que A gente está falando Isso A questão Do Teco Ele discriminou E destruiu Por que A língua Está sendo ensinada A língua Respeitada Naquilo que a gente Deveria No município A outra O nosso Teco Quando a gente Retomamos lá A gente tem Que morrer Primeiro Hoje nós estamos Falando isso Justamente O que é maior Dificuldade A questão da terra Devolver para nós Aquela território Pelo menos A pequena terra Que a gente está discutindo Está refletindo Dialogando Com o governo Quando a gente Iniciou A Do movimento A Lula Na época A gente analisava A história Eu via muito Ele Como era O O pensamento Do PT E aí A gente Entenderia O nosso povo Falar O que é o PT E aí Para nós Significa Povo E a terra E isso A gente Entendemos Por essa razão Por esse motivo Que a gente Indígena Refletimos Sobre isso E alguma Maioria Acreditou Desse partido Porque Eles falam São o povo E a terra Então A gente Acreditou E é o pensamento Dos políticos A partir do PT A gente Esperava Disse assim Por devido A gente Povo De cada nação A gente tem Uma organização Indígena Ou seja Nosso povo Nós temos Terra Território Teco Que a gente Esperava A ele Que devolveria A todas Aquelas Que foi Tirado Aquelas Que a gente Foi expulso Pelo nosso Teco E infelizmente A gente Como político Agora Falando Partido Eu sinto Isso Igual Que o parente Falou A gente Acreditou Do PT Por dois motivos Uma Resolveria Nossos problemas Com a questão Da terra Segundo A gente Viveria Tranquilamente Harmonia Paz Saúde Ter educação Ter produção Fortalecimento Autonomia A sustentabilidade Dentro do nosso Território E infelizmente A gente Um pouco Desativou Abaixou Essa Com o político Quando a gente Nosso povo Eu me filiei Por isso Eu me filiei Do PT Por essa razão Que ele fala Eu sou um povo Eu sou uma nação E o meu povo Precisa da terra De novo Ter que corrar deles Aonde foi expulso Eu vou me filiar Com eles E a partir dali Nós vamos ter diálogo E esse diálogo Nós conseguimos Só que quando a gente Antes o PT Assumir Assumir Isso pra nós Eu estou falando Isso pra nossa Região Mato Grosso do Sul Antes o PT Assumir Foi demarcado Pra nosso Território E quando a gente Falava assim Nós vamos voltar Mudar agora Nós vamos mudar O político O pensamento político Nós vamos mudar Rumo Como tem que ser A gente esperou E votou No presidente Lula Votamos dele E aí a gente Avançou Avançou Só que por outra razão Por outro caso Também a gente percebemos Que hoje Por exemplo Anteriormente Ele estava aí Pelo menos Ele ouvia nós Chegava a nossa Região Tinha mais Essa proximidade Proximação Esse movimento E aí a gente Acreditava Quando a Dilma Foi escolhida Pra ser Como presidenta No lugar do Lula A gente botou fé Igual o aparelho falou Que ia melhor Ia avançar Nessa questão Mas você sabe Que o partido Os políticos Ele Ele tem que se dialogar Ele tem que fazer A rede E essa rede A gente entendemos Como indígenas Esse dia Justamente refletindo Essa rede Ele fez errado A aliança Fez errado O PT Tinha que se assumir A postura dele Como seu pensamento Com o partido político Como social Pensando na vida Humana Não pensando Do partido político Se aliar E a gente avaliou É isso que atrapalhou Muito Uma das coisas Que Desculpa Que ele aliou Com o PMDB Você sabe O que que significa PMDB Se você analisa bem Aí os outros Falam PSDB Vários Partidos Criaram Não E a gente percebe Que todas Essas alianças Que fez Ao redor dela Do PT Estou falando Do PT Se ele estivesse Sozinho Encararia E venceria Mas por Devido a questão Do diálogo Política Infelizmente Ele tem que fazer Essa rede Em vez de avançar Ele parou E dificultou Muito Hoje O que que Barraram O nosso Pensamento Como político Falando isso A gente acreditou No PT Que ia avançar E não avançou E a outra coisa Que a gente Entendemos também Hoje Ela está sofrendo A consequência Essa rede Que ela Fez E agora Tem que Obedecer Um ao outro Para não Ela Cair de novo E é isso Que está atrapalhando A nossa Demarcação Da terra É isso Que está atrapalhando O nosso Diálogo Porque Atrapalha Do Estado Não entre o país Lá em Brasília Mas atrapalha Do Estado O nosso Mato Grosso do Sul Hoje É anti-indígena De nocídio Nosso Estado Já foi Foi morto Liderança 257 Liderança Recentemente Lá em Pirajuí Município Pirajuí Na minha região Perto Fica 47 quilômetros Foi morto Foi suicídio Suicídio Um jovem É para ser o futuro Melhor Jovem Feliz Jovem Que é estudante Jovem Que tinha pensado Mais Infelizmente Ele tinha que Acabar na vida dele E se forcou Quatro jovens Em uma tentativa Então está sendo assim E aí todas as vidas Que eu perguntei Para essa família Por que esse moço Se suicidou O que aconteceu Com a família O que aconteceu Com esse jovem É a culpa Duas coisas Ele falou assim Muita gente Espaço pouco Falta terra Para nós Para nós Sobreviver Sustentabilidade Viver naquilo Que a gente Deveria viver Essas quatro Famílias Que eu fui ouvir E a mesma Continuidade A violência Chega Não é por nós Que chega De outro Então eu acho Que assim Acredito Acho não Nós acreditamos No PT Por essa razão Porque me afiliei Do PT Mas eu acho Assim também Por outro lado Como o parente Colocou aqui Paulo Maldos Que Nós temos que Manter esse diálogo Novamente O que faltou Agora A Dilma Se afastou Do movimento Ele está ouvindo Ela está ouvindo Mais latifundiários Outras coisas Do que nós Quem elegeu ela Não foi esse latifundiário Que elegeu ela Quem elegeu ela São nós Povos indígenas Pessoa quilombola Sem terra Aquela periferia Que está aqui Essa pessoa Que elegeu ela Se fosse aquela Pessoa Que é latifundiária Não ia eleger nunca Com isso Aquela pessoa Que elegeu Aquela pessoa Que foi Contra ela Aquela pessoa Que tem rico Foi contra ela Então Eu acho assim Paulo Ela tem que Pensar Essa questão Seja humilde Demais Porque eu vejo assim Que o que a gente Percebeu Faltou essa Que realmente Nosso estado Mato Grosso do Sul A gente estava Discutindo Agora está chegando Copa do Mundo Nós avaliamos Também a construção Do campo Um estádio Para nosso estado Deveria resolver tudo É pouca Mas é Infelizmente A gente percebeu É o país Eu tenho rico Quando eu fui Para Fora internacional Eu percebi disso Isso é Brasil Está maravilha Mas eu tenho aqui O meu pendrive A situação Como que está hoje O nosso povo Guarani Caiu lá no Mato Grosso do Sul Uma situação difícil Em todo estado Então eu acho assim A Dilma Tem que pensar O PT Dessa vez Tem que refletir bastante Uma é Tem que tomar posição Olhar na Nossa Aquela pessoa Que é mais humilde Aquela pessoa Só que respeitou E valorizou Segundo ponto É diálogo Continuar E manter Esse diálogo Que faltou Agora Naquela época Do presidente O presidente Lula A gente Pressionar Pressionar Que recebia Nós E hoje O ano passado Nós tivemos Problemático Que nós tivemos Lá na região Do Mato Grosso do Sul A gente Estava Depois o Sonial Vai falar Mas o que me preocupa Muito Quando ela Assumiu Compromisso Com a gente Lá Falou Falou Para nós Que Qualquer coisa Dificuldade Que nos Está passando Tinha que Vai ter De novo Outra mesa Com ela Ou com o representante Ela ficou Gilberto Carvalho E Eduardo Cardoso Para assumir Perante Dessa Continuidade De dialogar Com a comunidade E até hoje Ainda não foi mais E chegou Mais uma eleição Agora E agora Estamos refletindo Sobre isso O que hoje Desde Da época Que o PT Assumiu Da presidência Para nós Pouso Guarani Caiuá O que seja Feito O que foi feito Como está hoje E como vai ser Daqui para frente Essa nós estamos Refletindo Porque maior dificuldade Nos temos hoje Precisa fortalecer Autonomia E sustentabilidade E precisa Dentro de um Até diálogo Com a gente E não só agora Depois da eleição Ela tem que falar Porque realmente Falhou com a gente Falhou com todo mundo Para nós indígenas Falhou Não sei se Para não indígenas Mas para nós sim Pode ser ela Ter diálogo Com o município Com o estado Mas com a gente Não Eu acho assim Uma das coisas Paulo Nós queremos Que a equipe Que ela montou Tem que ter Uma postura também Ela tem que Colocar aquela pessoa Que tem Que chega lá E faz Não só Falar pela Oralidade Isso a gente Lá em Mato Grosso do Sul Deixou muito Essa questão Agora sim Eu Realmente 47 mil Populações indígenas Guarani E Caioá Só naquele estado Foram As outras etnias Total Nós tivemos Hoje 83 mil Populações indígenas No Mato Grosso do Sul Então Tereno Caduel Guató Queniquiná Oaxavante Faiê Guarani E Caioá Terenas Então Então A gente Precisa Ter Essa Postura Política Eu vejo Assim Que não Há saída Hoje Se ela Chegar E pedir Perdão Para nós Povo indígenas Aí Nós vamos Acreditar Nela Senão A gente Não tem Dificuldade Nós vamos Ter dificuldade Nós exigimos Que ela Saia Perante Que ela Não conseguiu Por que Explicar Justificar Por que Não Convelançou E por que Está aí Perrado E por que Não quer Ouvir Aquela pessoa Que humilde Pessoal Nosso povo indígena E a gente Percebe Diz Paulo Que é Nosso Vendo Analisando Quem está Matando Agora Indígena Não é Fazendeiro É a polícia Polícia Federal Exército Força Nacional O Estado Polícia Militar Então Como é que Nós vamos Acreditar Dessa vez Aonde Nós vamos Parar A minha Pergunta E essa Que nós Vamos Hoje Por exemplo Eu vim Para cá Com maior Tristeza E preocupação Com o meu Povo Que está No Mato Grosso do Sul Nós vamos Ter agora Dia 21 A 25 A Teguaçu Assembleia Grande E aí Nós vamos Decidir Não Eu Se liderança Vinhanderoso Por que vai Decidir Que rumo Que nós Vamos Partir Dali Eu apenas Represento A eles Ele me Escolher Como Representante Mas eu Não posso Segurar Se ele Quiser Retomar Falar assim Daqui Mês que Vem Nós vamos Retomar Todos Recupados No território E aí Nós vamos Ter dificuldade Então Eu acho Assim Paulo Leva Essa Essa Reivindicação Nós ter Diálogo Mas nós Queremos Ação Ação Mas nesse Momento Eu percebo Também Parente Não vai Acontecer Mais nada Vai Parar Tudo Presidão Nosso estado Lá No Mato Grosso O Buriti Está parado A FUNAI Faltou Tomar Posição Então Eu acho Assim Tem que Ter mais Postura Então A preocupação Nossa É essa Hoje A maior Dificuldade Três Feras Política Justiça Latifundiária Quem sofre Quem morre São nosso Povo indígena Então Eu acho Que precisa Chegou a hora Que é isso Que a gente Queria colocar Para vocês Que hoje Por exemplo Nós precisa Terra Saúde Diferenciado Educação Diferenciado Produção Na hora certa Produção Daquilo Que é qualidade Nós queremos Nós temos Queremos apresentar Isso Nós vamos Apresentar Nós sempre Apresenta Para Para os políticos Para o governo Só que chega lá Chega atrasado Hoje não é só Demarcar a terra Tem que já Tem um projeto Nós apresentamos Nós queremos Isso E aonde tem Um parente Que já é Territorial Já demarcado Homologado Registrado Ele precisa Ter um projeto Ouvir esse povo Ouvir nós Eu acho Que é isso Que a gente Queria Colocar aqui Mas nós queremos Essa diálogo Mas uma das coisas Que nós queremos Na presidenta Dilma Sair Na mídia E pedir para nós Porque nós somos Nós somos O pai de vocês Estão aqui As mulheres indígenas São a mais Não indígena Esse pai E mãe Que estão matando O próprio Por isso que a gente Está falando Precisa Respeitar Porque vocês São o nosso filho Vocês são Nossos Netos Porque Isso que eu estou Falando para vocês Que vocês Estão matando O próprio nosso Está matando O próprio pai De vocês O próprio Amar de vocês O próprio Senhor Amar de vocês É isso que eu diria A dizer a vocês Porque nós somos Dom da terra O nosso Nanderu Quando resolve Quando ele Usa nós Essa é a nossa Liderança E outra coisa Nosso Tupã Está mostrando Para vocês Da cidade grande O que está feito Está saindo Está derramando Muito sangue O nosso povo indígena E esse daí Perigoso A gente Não vai morrer Mas quem sobe São vocês Não é verdade Na cidade O rio está retomando Tudo Destruindo vocês E a nossa casa Lá na aldeia Você já viu A aldeia inteira Né O água O vento Matou todo mundo Não Mas a cidade Não Você já Refletiu isso Então vocês Têm que pensar A presidenta Dilma Tem que Pensar sobre isso Porque não somos Eu sou o irmão dela Porque ela Essas são Parentes nossos Que nós que Geramos Porque a terra Que Deus Deus para nós Cuidar O pessoal está destruindo Então eu acho que isso Eu queria deixar Para vocês Para levar essa Duas coisas Diálogo Proximidade de novo E ela tem que fazer Alguma coisa Para a gente Acreditar nela Mas por outro lado Parente Que A única ainda Eu acho Ela está segurando Todo o barro também Essa da 215 Essa G1 O pessoal está batendo E se não perder Também Ela está Fudindo também Por isso que nós queremos Dialogar com ela E para acreditar Tem justiça ainda Acreditamos nela Mas tem pouca Juiz Que A gente Desacredita Pouca juiz ainda A gente acreditava Mas menos A maioria não acreditava Porque ele Queimado a nós Na prisão O que aconteceu Nossa liderança Babal Aqui a liderança Aqui está perseguindo Eu O Marco Todas as lideranças O ano passado Eu fui perseguido Prisão decretada Mas não me prendeu Porque eu acredito Em nosso Deus Marangatu É isso que eu desejo A vocês Obrigado pela oportunidade Obrigado pelo convite A gente está aqui Obrigado realmente Muito obrigado Otoniel Agora vamos ouvir A Sônia Guajajara Bom dia A todos Bom dia a todas Eu sou a Sônia Guajajara Sou do estado do Baranhão E atualmente Eu estou na coordenação Da APIB Que é a articulação Dos povos indígenas Do Brasil A APIB é composta Por um colegiado Que é representante Das cinco regiões Do país Eu quero agradecer Aqui A fundação Aos organizadores Também Por esse momento Pela oportunidade De participar Aqui desse debate Ao Paulo Por estar aqui Presente Com a gente E está todo dia Quase Né Paulo Quando a gente Quer ele Está sempre lá Também Para receber Para conversar E acho que são momentos Como esse Assim que a gente Precisa mesmo Né Essa oportunidade Da gente Trazer a situação Trazer a realidade Acho que nesse momento Mais para a gente Mostrar para a sociedade O que é ser indígena Como que os povos indígenas Vivem O que é que precisam Para que a sociedade Conheça Porque a gente Percebe que Há um desconhecimento Muito grande Né Da sociedade Em geral Em relação aos povos indígenas Né Então Acho que até É necessário dizer Né Que hoje No Brasil Nós contamos 897 mil Né Registrados Pelo IBGE Né Somos 305 Povos Diferentes Diferentes Que falam 274 Né Línguas São 274 Línguas Faladas E aí Muitas das vezes O que a gente Percebe É que nós somos Sempre tratados Como os índios Né Os índios Do Brasil Né E aí Poucas são as pessoas Que conhecem o termo E que nos chamam Pelo termo Povos indígenas E é uma Uma coisa Que está garantida Na constituição Federal Né Está lá escrito Esse direito Né Dos povos indígenas Serem reconhecidos Como povos indígenas Né E não somente Como os índios Então Acho que aí É um passo importante Para que a sociedade Conheça Para poder entender Né E aí Com isso Aliar E apoiar a causa Porque muitas das vezes O que a gente Traz para o debate O que a gente Né Fala É subentendido Como que a gente Fica lutando o tempo todo Por privilégio Né Que a gente fica lutando O tempo todo Por benefício E na verdade A nossa luta Ela é uma luta Assim muito dura Muito constante Por direito Né Pela efetivação De direitos Principalmente Né E É claro Que acho que A constituição federal Ela trouxe Assim Um grande Né Assim Essa garantia De direitos coletivos Mas essa Essa aliança Mesmo De poderes políticos Poderes econômicos Trouxe aí Uma grave crise Para a implementação Desses direitos Né Que a gente Não Não deve colocar isso Acho que somente Assim A culpa Num governo Ou um outro governo Mas que Hoje Nós temos aí Um sistema Né Financeiro O poder econômico Mesmo como um todo É que está aí Dominando Né É que domina Não é uma pessoa Acho que não é um setor Não é um Um poder Que resolve Ou que decide Né As coisas Mas que é uma Aliança muito forte Que está aí Que a gente não está conseguindo Saber como mudar isso Né Não dá Porque por mais que um poder Ou outro Tenha a vontade De querer ajudar De querer mudar Mas é uma É uma coisa que está Entrelaçada aí Que a gente não consegue Desmanchar isso Né Então acho que a gente Viver essa confusão Né Numa democracia Requer realmente Essa mudança Né De a gente avaliar o momento Avaliar que democracia é essa Que nós estamos vivendo Né Para a gente poder realmente Ver que alternativas Encontrar para a gente mudar Porque eu acho que Realmente assim A gente está num momento Que precisa De mudança Né Mudança política Mudança mesmo Nesse regime Né Porque a democracia Realmente assim Ela não está mais correspondendo Né Porque quando se foi Implantado esse regime Né Democrático O entendimento é que Seria totalmente O avesso da ditadura Né E na verdade A gente não percebe isso Né Nós povos indígenas E eu acho que Todas as minorias Vivem ainda muito gravemente Essa consequência da ditadura Né E essa questão da violência Da criminalização Hoje a gente vê assim Né Quando você assume Posicionamentos políticos Né Há uma repressão De todos os lados Há uma perseguição Então Assim né É um sistema Que não dá mais Não corresponde mais A gente precisa de fato Rever né População Juntar Discutir Para rever o que Se pode fazer Né Então a gente sempre Hoje nós somos De 197 mil indígenas Mas nós já fomos Quantos Né Já fomos 5 milhões De indígenas Né Bem lá no início Da colonização Né E aí Hoje a gente vê Que aumentou um pouco Porque teve um período Que a gente estava 300 mil 400 mil Né E aí então Estava realmente Se extinguindo Né Os povos indígenas Estavam se acabando E acho que Durante Nos 25 anos Né De redemocratização Conseguiu-se Aumentar esse número De Dos povos indígenas Né De novo Da população Por conta Acho que do Do avanço que houve Até em relação A demarcação De terras indígenas Né Porque de fato Houve um avanço Né Principalmente Na Amazônia Né Então Na Amazônia A demarcação Avançou Mas aí Nós temos Todas as outras Regiões do país Que ainda está aí Né Totalmente Totalmente Né Assim Os povos Vivendo a mecer Né De tudo A mecer Mesmo do Estado Brasileiro Né E a gente Luta assim Para a gente Poder fazer parte Desse Estado Né E não ficar A parte Como é hoje Né Então o sul do país Vive aí uma situação Muito grave Né De acampamentos Né De indígenas Morando na beira da estrada Centro-Oeste Aqui Mato Grosso do Sul Todo mundo conhece bem Como é que é a realidade lá Né A violência A criminalização As assassinatos Né Nessa luta por terra Nesse conflito Entre indígenas e fazendeiros Né O nordeste do país Que vive aí O tempo todo Essa constante retomada De terra Né E por mais que Que se tente Achar uma saída Para isso Parece que É uma coisa Que está aí Mesmo assim Né Travada É um nó Que não se consegue Desatar Porque todo mundo Sabe Que Que essa Essa questão De Tipo os povos indígenas Hoje Vem para a mídia Está aí No centro Das atenções Praticamente Não porque É o interesse De ajudar os indígenas Né Não porque Está se entendendo A causa indígena Mas porque A questão da terra Trouxe os indígenas Para esse campo aí Né Da Da mídia Porque Né Não tendo mais Tantas terras públicas Né No país As únicas que ainda restam As terras indígenas E essa ganância Né Para crescer Essa ganância Do próprio sistema dominante Né O poder econômico O capital De avançar Então a saída Que vem As terras indígenas Né E aí por isso Que tem agora Essa disputa Grande Né Por terra E aí os indígenas Entram mesmo na briga Porque Não tem jeito Né Índio sem terra Deixa de ser índio Não é Né Se não tiver a terra A gente deixa de ser povo A gente deixa de ser Né O que a gente é Então é por isso Que a questão da terra Sempre foi a bandeira Maior de luta Né Dos povos indígenas Do movimento indígena Sempre foi a bandeira De luta maior É essa garantia Dos territórios Né E hoje não é diferente A gente continua lutando Né Pela garantia Desses territórios Né Porque Por mais que a gente diga Que na Amazônia Avançou A demarcação Mas lá É um processo Violento De invasão De exploração Ilegal Né De sucateamento De tudo quanto A entrada De invasores Né Então a gente precisa Onde já tem terra Demarcada Buscar Essa forma Né De proteger De garantir A sustentabilidade De vazia gestão E onde não tem terra É preciso avançar Né E uma das heranças Maldita mesmo Da ditadura Hoje é essa Demora Né Na demarcação de terra É o preconceito É a violência E acho que também Essa visão errônea Que se coloca De dizer que essas terras São improdutivas Né Porque a qualquer custo O congresso nacional Está aí a todo momento Dizendo Né Que as terras indígenas São terras improdutivas E que precisam delas Para produzir E com essa produção O país crescer Economicamente Né E aí não se olha O outro lado Do que que representa Os povos indígenas Né Ao preservar essas terras Né O quanto que essas terras O quanto que esse meio ambiente É importante Né Para o Para a sobrevivência humana Inclusive Né Eu não digo nem só Para Para nós indígenas Só para o Brasil Né Mas esse meio ambiente Que a gente protege Que a gente luta por ele Né Para a gente ter essa terra Garantida Né A gente está lutando Por um bem comum Lutando por todo mundo Né Que preservando Essa terra Essa natureza A gente está preservando Todo mundo Né Então É É muito Hoje Né A gente fala assim Que Ah porque Né Na democracia O povo Elege Né No regime democrático O povo escolhe Seus candidatos Mas quando você observa Hoje Na prática Né Quem é que realmente Elege Seus representantes Né Quem é que elege Os parlamentares Será que é o voto Mesmo que elege Né Né Então na nossa visão Assim Hoje Não é mais o voto Que elege Simplesmente Né Quem elege Hoje É o poder Econômico Né Quem elege Hoje É quem tem Dinheiro Como que nós Indígenas Né A gente luta Tenta Mas a gente Não consegue Entrar Né Participar Dessa política Participar desse sistema Participar desse parlamento A gente não consegue ter nossos representantes lá Por meio do voto Né E aí as pessoas dizem Ah por que vocês não se unem Por que vocês são desorganizados Mas aí será que é isso mesmo também Né É falta de organização Porque enquanto nós temos lá um povo Né Totalmente carente Um povo totalmente Né Abandonado Um povo totalmente Né Com essa ausência mesmo do estado brasileiro Nós temos um povo lá que está muito vulnerável E que está sujeito a tudo Então quem chega com dinheiro é que manda né Não adianta chegar lá com minha cara boazinha Querendo que o cara vote em mim Que ele não vai votar né Eu não tenho nada para dar para ele Eu não tenho nada para oferecer para ele Ele não vai votar para mim Ele vai votar para quem chega lá e oferece alguma coisa para ele né Então o voto apesar de todas essas leis aí Né Que existem para punir Né Para melhorar esse sistema eleitoral Não adianta Né Não resolve Porque a corrupção continua A compra de voto continua E é isso que manda Então é por isso que a gente não consegue Né Eleger nossos representantes Não consegue né Porque essa vulnerabilidade toda que a gente vive né Aí eu sempre gosto de citar o Maranhão né O Maranhão é um estado Acho que de todos os estados do Brasil Que está sempre em pior situação De pobreza De miséria De baixo índice de desenvolvimento né E aí o povo está lá né Parecendo que o tempo todo está contente Vai votar nos caras lá Porque senão vai tirar o leite do meu filho Porque senão vai tirar o leite da vida Vai tirar o bolsa né Enfim Então Essa forma hoje né Essas políticas sociais Elas contribuem significativamente para isso Para que o povo continue nessa situação mesmo De De Subordinado né De submissos Para poder continuar elegendo Então é muito complicado né A gente dizer hoje Que a gente Vai entrar Que a gente quer entrar no Congresso Nacional né Que a gente quer ser parlamentar Porque O sistema não permite isso Não permite Nenhum de nós tem essas condições Hoje né Que são necessárias Para eleger um Um candidato Para eleger um deputado Né A gente não consegue Então É Gente né O que a gente vê hoje Que elege Além do poder econômico né Que eu falei Nós temos aí A mídia Também Que é um outro Né Um outro Setor aí Que influencia muito E aí O que a mídia diz Todo dia né Que o agronegócio É a única alternativa Possível Para o O sustento do Brasil Né Por exemplo Então Como que Que as pessoas vão acreditar Que nós estamos falando Na sustentabilidade Nós estamos falando De preservar o modo de vida Nós estamos falando Né De De preservar lá O meio ambiente E o outro chega dizendo Ali o tempo todo Em cima A mídia dizendo A todo momento Né Que tem que produzir Que o agronegócio É que tem que crescer Porque senão O país para de Desenvolver E aí a gente fica O tempo todo nessa Né Mas que desenvolvimento mesmo Né Desenvolvimento Como Para quê Para quem Então a gente discute isso Todo dia Né E a gente mesmo se pergunta Nas nossas reuniões Nas nossas conversas Né Mas desenvolver para quem Né E de que jeito Será que desenvolvimento É isso mesmo Né Destruir para produzir Né Destruir para poder crescer Porque enquanto for Né Com esse pensamento De desenvolvimento A gente vai estar Na contra mão mesmo Né Vamos estar o tempo todo Aí batendo de frente Né O tempo todo Né Lutando Se mobilizando Porque para a gente Né O que a democracia Deveria trazer Ou que o desenvolvimento Ou o dito progresso Poderia trazer É a melhoria na saúde Né Que realmente A gente tenha Uma saúde diferenciada Que a gente tenha Uma educação de qualidade Né Que a gente possa Exercer a cultura Que a gente possa Né Ter um meio ambiente Saudável E aí Nós temos aí Um congresso nacional Né Que está o tempo todo Aí lutando Para Transformar em lei Todas essas explorações Toda essa destruição Né E aí O que o congresso nacional faz Para poder Querer legalizar isso Né Paulo Apresentou a PEC 215 Né Que impede a demarcação De terra Né Traz aí Um PL da mineração Onde quer Qualquer custo Né Enfiar as mineradoras Lá nas terras indígenas Né Colocar as terras indígenas Para as mineradoras Tem aí O PLP 227 Né Que também Quer entregar as terras indígenas Para qualquer atividade econômica Alegando aí Em relevante Interesse público Né Que é esse Esse projeto de lei Complementar Ele muda O artigo 231 Da constituição Né Porque fala Que é Que é De relevante interesse Mas aí Ninguém não sabe direito O que é de relevante interesse Que ele traz Né Para isso E aí Tem ainda O PL O PL O PL da mineração O 237 Né Que é um que fala De concessão De terras indígenas Então São várias As medidas Que tem No congresso nacional Que está Em benefício Do próprio parlamentar Né E não Em benefício Do povo E muito menos Dos povos indígenas Né Cada um Traz aquilo Que compete A ele E a sua Eu vou dizer Que a sua turma Né Ou seja Os seus aliados Então o interesse Que é defendido hoje No congresso nacional Né São esses interesses Que é aliado Aos ruralistas Né Que ganhou esse nome aí Esses grandes fazendeiros Né De ruralista batizado Não sai mais Esse nome aí Deles Então está aí Os ruralistas Está aí Os donos da mídia Os grandes empresários Então são essas alianças Que são feitas Para propor Essas medidas Né Para poder Eles realmente Entrar nas terras indígenas E assim Explorar Né E com isso Como eu falei no início Né Tirando as terras Dos povos indígenas Está tirando toda a sua Condição de vida Toda a sua identidade Né Porque aí sem terra A gente deixa de existir Né E aí no poder executivo Né Também algumas medidas Que Que há Que a gente vem lutando Muito Né Contra essas medidas A exemplo da portaria 303 Né Paulo também até ajudou a gente Bastante A ir lá A enfrentar Fazer esse enfrentamento Dentro do próprio executivo Né Para poder a gente derrubar Essa portaria Infelizmente a gente não conseguiu Mesmo após a publicação Do acórdão Pelo STF Né Quando se julgou Os embargos da Raposa Serra do Sol Né Saiu o acórdão Mesmo assim A AGU Insiste Em manter a portaria 303 Né E aí a gente Fica Né Mas Como que a gente vai fazer O que que a gente vai fazer Quem é que realmente Decide Né O que faz O que não faz Porque dentro do próprio executivo Tem visões diferentes Né Uma ala diz Que é para revogar E a outra diz Que tem que manter Então de fato Não há assim Um consenso Né Do que que Realmente deve Se ter Né E aí Ainda tem Dentro do executivo Né Agora Recentemente Essa Minuta Que altera Os procedimentos De demarcação De terra Né Que é do Ministério da Justiça Que daí é uma outra Preocupação Para a gente Né Que Essa medida Do Ministério da Justiça Né Não agradou Nem os indígenas Nem os ruralistas Né É uma coisa Meio estranha Né Como é que é Que todo mundo está contra Assim E aí no dia da reunião Lá até com O ministro da Justiça Eduardo Cardoso Ele disse Eu quero que vocês me escutem Eu vou esclarecer Vocês têm que me escutar Porque eu tenho que entender Onde é que isso está errado Né Porque nem os indígenas querem Nem os ruralistas também querem Eles também estão com raiva de mim Por causa disso Então onde é que está o erro Ele falou Né Eu digo O erro está na portaria Criatura Arranca essa portaria Daí Que acaba o problema Se não está agradando ninguém Né Então Para logo com essa portaria Pronto Está resolvido Né Mas a gente tem que conversar Eu digo Sim Mas não tem jeito De conversar mais sobre isso Né Porque se você está dizendo Que não está agradando ninguém Então bora Resolver logo de uma vez Né Bom Então Né Você vê que são Controvérsias Que existem Dentro do próprio governo Que não há um entendimento Né Não há esse consenso E aí fica Fica bem complicado Até para a gente Né Fazer E o próprio ministro Se desgasta bastante com isso Porque ele apanha do lado Apanha do outro Fica ali no meio E não se decide Né Então realmente É É bem complicado Né Aí tem ainda também No executivo O decreto 7957 Né Que é esse que Cria gabinete De gestão integrada Né Para a A proteção do meio ambiente E aí Esse decreto É esse Que é para garantir Os estudos Né E aí o que a gente avalia É que esses estudos São para viabilizar As grandes obras Os grandes empreendimentos Né E aí permite A entrada Da força nacional Né Dentro das terras indígenas Para poder Garantir esses estudos Né E aí com isso A força nacional Dentro dessas terras indígenas Inibe também O povo de fazer Os manifestos Né Inibe o povo De fazer Os protestos Como aconteceu No No tapajós Né O povo estava lá No auge Das manifestações Todo mundo lá Né Já protestando Porque já tem O exemplo Já tem O O exemplo Né De Belo Monte Então o pessoal De vida Né 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 Para poder Se tomar Uma decisão Não adianta Querer se impor Né Se impor Essas mudanças Não adianta Querer se impor Essas medidas Porque o povo De cima mesmo É uma defesa A gente lutava O momento que se Se aumentou muito Né Dos povos De conquistar Outros direitos Da constituição Como um todo Do que tem ali Né Que são os direitos Do povo brasileiro Que está lá escrito Claro que a gente sabe Que tem algumas coisas lá Que precisam Mudar Precisam ser revistas Né Mas a gente defende Direitos indígenas Direito do povo brasileiro Por meio da constituição federal Porque ela é a nossa base legal Para fazer essa luta Né E aí Meu tempo está terminando Né Ou já terminou Já terminou Ah Então já vou terminar também Então gente Eu só quero reafirmar Isso Né Que Para nós indígenas Né A luta pela terra Né A luta pela garantia Do território É que É o que traz Né Para a gente Esse reconhecimento Da nossa dignidade Quanto cidadão indígena Somente através Dessa conquista Somente através Dessa garantia Dos territórios É que a gente alcança Essa dignidade Né Enquanto indígena Enquanto cidadão Tá Muito obrigada Muito obrigado Sônia Para quem Está assistindo pela internet Quiser fazer alguma pergunta Algum comentário Pode mandar um e-mail Para tvteve Arroba fpabramo .org .br Agora vamos ouvir o Paulo Bom dia Bom dia Bom dia a todos Todas Queria agradecer Queria agradecer A fundação Fundação Perseo Abramo E a fundação Feliz Eber Por esse momento Por esse momento De diálogo Agradecer muito A presença Dos três Companheiros Indígenas Aqui Queria dizer Que na prática As verdades Mais importantes Já foram Inclusive Ditas Por eles Eu queria Dizer que eu Reconheço No que eles falaram A verdade Do que acontece Nas aldeias Na temática indígena Nível nacional Inclusive Com bastante Eles conseguiram Abordar bastante Essa complexidade Que acontece Ao nível dos territórios Ao nível Da política Ao nível da sociedade Ao nível das articulações Do projeto De país Acho que eles abordaram Todos os pontos Mais importantes No que toca A questão indígena Hoje Então queria Fazer uma fala Quase Na verdade O que eu preparei Quase que comenta Os pontos Que vocês abordaram Começar Inclusive Com o que a Sônia Disse Da constituinte Que a conquista Dos artigos 231 232 Na Constituição Federal Foi fruto De uma mobilização Muito forte Dos povos indígenas Naquele contexto E Dentro Um contexto Maior De lutas Populares Populares No Brasil Na verdade Todo o processo De acúmulo Dos movimentos sociais No Brasil Durante a ditadura De combate A ditadura E por melhores Condições de vida Melhores condições De existência Todas concluíram Para aquele momento Da constituinte E os indígenas Também E aí houve Uma Uma Estratégia Bastante lúcida Por parte Dos povos indígenas E dos setores Populares Ao Dentro Do processo Constituinte Construir alianças E Subcomissão Por subcomissão Comissão Por comissão Propondo Criticando Fazendo alianças Até se emplacar Os artigos 231 232 Que digamos São artigos E muitos outros Na constituição Que a gente tem Extremamente Mais avançados Do que a média Do Congresso Naquele momento Inclusive Tinha O Centrão Que tinha um processo Um projeto Acabado Para a questão indígena Não só de sociedade Brasileira Mas Na questão indígena Também Que definia Índios aculturados E culturados Que foi derrotado Pela luta indígena Dentro da constituinte O conceito de índio Aculturado E culturado Com se os culturados Fossem aqueles Amazônios Que tivessem direito A terra E os aculturados Fossem o resto do país Que não tinha direito A terra algum Isso foi derrubado Dentro do processo Constituinte Pela estratégia Lúcida Dos povos indígenas Em aliança Com outros setores Da sociedade nacional Que estavam em busca De um outro projeto De sociedade Que contemplasse Os direitos históricos Dos povos indígenas E também De quilombolas E outros segmentos Da sociedade Então foi uma vitória Importante Essa Na constituinte E na nossa constituição Que refletiu Uma estratégia lúcida De alianças Interior da sociedade Daí como A Sônia também abordou Anos 80 Final dos anos 80 90, 2000 Se avançou Avanços lentos Mas constantes Principalmente na questão Da demarcação das terras E algumas homologações Houve apoio internacional A esse processo Houve recursos internacionais Por parte das Nações Unidas E se avançou bastante Nessa dimensão Que é estratégica E vital Para os povos indígenas A demarcação de reconhecimento Dos territórios E os indígenas também Foram fundamentais No processo De identificação territorial De construção de limites Identificação de limites No processo de demarcação Foram fundamentais Os próprios povos As comunidades Na construção Dessas demarcações Além disso Em outras partes do país A gente vê o processo De reconstrução étnica Então pega regiões Sul, Sudeste Principalmente Nordeste A gente vê um processo Riquíssimo De povos que eram Tidos como Extintos Houve na verdade Um processo De sentir O ambiente Mais favorável Ou menos hostil E passou A haver um processo De recuperação étnica E por consequência Recuperação também Territorial Bom, os povos Pataxó Da Bahia Pataxó Arrã Pataxó Pinambá O Chacriabá Por exemplo Minas Gerais Que viviam Praticamente clandestinos Fazendo rituais Em cavernas Passaram A sentir Que o ambiente Permitia Que eles recuperassem Suas culturas E seus territórios Então houve um processo Bastante rico Nesse período Em todos os sentidos Bom, e o processo De reconstrução étnica Voltou-se depois Para a Amazônia E na própria Amazônia A gente também vê Hoje o processo De reconstrução Bastante importante Por exemplo Na região De Santarém Do Tapajós A gente vê Lá o processo De recuperação étnica Reconstrução étnica Bom, a gente chega depois Ao momento De um histórico atual Dos últimos 12 anos Onde o processo Demarcatório Ele passa a encontrar Os territórios Extremamente invadidos Extremamente invadidos Por grandes Entre aspas Proprietários Por médios Por pequenos E até A sessentenância De reforma agrária Alguns desses Embora ainda Seja necessário Fazer uma bela perícia Eles brandando Com títulos Cedidos pelo Estado Ou seja Getúlio Vargas E outros Governos Federal mesmo Documentos Entregues Pelo poder público Títulos A esses Então Se encontrou Uma situação De ocupação Intensa Desses territórios Por Todo tipo De atividade Econômica Que passaram A fazer ações No judiciário Bloqueando Demarcações Então Você passa Tem uma situação Extremamente complexa Que as vezes Terras que até Se avançou Em demarcar E homologar Passaram a ver Ações no judiciário Que eram acatadas No Supremo Por exemplo Pelo ministro Gilmar Mendes Quase todas elas Não permitindo Os índios Entrarem Na posse Da terra Nós temos A situação No macro Sul Então a terra Está demarcada Homologada E os índios Sem a posse Passou a haver Uma ação Violenta Como bem Colocou a Sônia No congresso Nas assembleias Legislativas Uma articulação Muito forte Contra a demarcação De terras indígenas Viraram Palcos De denúncia Entre aspas Com relação A abuso Nas demarcações Erros Nas demarcações Fraudes Nas demarcações E assim por diante Câmaras municipais Assembleias Legislativas Câmara dos deputados Senado Federal Viraram todos Palco De reação Nos processos De demarcação Reação na mídia Mídia local Regional Nacional Também contra a demarcação De terras indígenas Enfim A gente passou A viver um momento Tanto de dificuldade De avançar No processo De demarcação Como de reação Violenta Contra As demarcações Já existentes Ou Que se procurava Realizar Bom Então a gente Passa a ter Uma situação Em que Um segmento Da sociedade Como a Sônia Também bem apontou O agronegócio Ela falou que Colou o nome E não sai mais Ruralistas Passaram A Como que Protagonizar De forma agressiva Essa ação De desconstituição Dos direitos indígenas Em todas as esferas Da sociedade Na própria mídia No meio político No poder político No poder executivo Por que não dizer Que seu lobby Também atinge Aí E no judiciário Todas as esferas Do poder Republicano Como ela colocou Na democracia Que é o nosso tema Aqui Passaram a sofrer Ação contundente Bem organizada Tentando pensar Como eles Formularam Sua estratégia Eles fizeram Tipo uma autocrítica Do sua forma De agir Na primeira década Pós-constituinte Ou primeira e segunda década E passaram A renovar Essa estratégia Uma estratégia Muito mais insidiosa De articulação De ocupar espaços Construíram sites Blogs Também com uma forma De desconstruir A imagem Que a sociedade brasileira Tem dos povos indígenas E para avançar Na sua agenda De forma Muito mais Pensada Muito mais formulada Não mais aquela forma Apenas truculenta De ação De combate direto Se deram conta De que está hoje Em curso Um projeto De crescimento econômico Com inclusão social E passaram A se colocar Como protagonistas centrais Ou seja Nós produzimos alimentos Produzimos para a exportação Para fortalecer o PIB Para ter Enfim Viabilizar esse projeto econômico Se colocaram como Associados a isso E associados Passaram a colocar As suas baterias Querendo que todo conjunto Digamos De forças Do executivo Fosse Entrasse nessa batalha Direcionada Não só contra Povos indígenas Mas quilombolas Povos tradicionais E a própria legislação ambiental Esse é o conjunto Que é o alvo Desse segmento Então Eles se colocaram Como protagonistas Muito ativos Com uma estratégia Muito clara De desconstrução De direitos Indígenas Quilombolas Tradicionais E da legislação ambiental Eu queria fazer outro comentário A fala da Sônia Que eu achei muito Muito boa E remeto ao Nosso querido Milton Santos Que ele falava Exatamente A elite brasileira É que não quer direitos Não defende direitos Luta por direitos Luta por privilégios É a elite brasileira Que luta por privilégios Nunca reconhece direitos E a luta dos povos indígenas É o contrário É a luta por construir E hoje realmente Por assegurar Os direitos conquistados E essa ofensiva Então generalizada Em todas as frentes Por parte do agronegócio A gente vê condensada Na PEC 215 Eles querem através dela Estão aí fazendo reuniões Por estado Teve uma no Mato Grosso Na conferência Falsas audiências Falsas audiências É, então eles estão De uma forma acelerada Porque o tempo é curto Esse ano, né Tempo político, né Por causa das eleições E tal, a Copa Então eles aceleraram De uma maneira Surpreendente Essas tais audiências públicas E conferências PEC 215 Para montar um palco Para ver se viabiliza Na marra A PEC 215 Esse ano Ou cria as condições Para o início Da legislatura O ano que vem Emplacar a PEC 215 E realmente A PEC 215 É De uma periculosidade enorme Uma letalidade enorme E tem que ser Digamos Um dos principais alvos Para se derrotar Em termos de Uma contraestratégia Em defesa Dos direitos indígenas Bom, é isso A PEC 215 Também Como todas as outras ações Desse segmento Do agronegócio Ela busca A anulação Dos direitos Indígenas Que ombolas Populações tradicionais E dos direitos Digamos Ambientais Da direção ambiental Então Alguns comentários Sobre O que já foi abordado Aqui O que fazer Eu acho que se coloca uma questão Para os povos indígenas E para os seus aliados Na sociedade E nos três poderes E na mídia Se coloca um desafio Do que fazer Acho que é a questão Que a gente sempre se coloca Qual a estratégia clara Dos indígenas E dos seus aliados Frente a situação Eu vejo assim Que um Uma tarefa fundamental É derrotar Essa agressividade Do agronegócio Em todas as suas frentes A princípio Da PEC 215 Na disputa simbólica Na sociedade Mostrar para a sociedade Brasileira Que um projeto De país De crescimento Inclusão social Não necessariamente Tem que ter Fazer parte Desse projeto Um agronegócio Sem trava Sem limites Que precisa Para sobreviver Ou para viver Para produzir De estar à sua disposição Todas as terras públicas Do país Isso é uma farsa Olha que o negócio Ou seja A produção de alimentos No país Pode ter O seu segmento De território E produzir Com decência Ali com todos Os limites Necessários A qualquer outro Setor Da vida econômica Não necessariamente Precisa Se arrebente Todos os limites Todas as proteções Territoriais Que a gente tem Uma sociodiversidade Uma das maiores Do planeta Ribeirinhos Quebradeiras de coco Fundos de pasto Infinidades Temos centenas De povos tradicionais No Brasil Que também tem Seus territórios Também tem Suas culturas Vinculadas ao território E precisam ter Esses territórios Respeitados E esse projeto De inclusão social De crescimento econômico E inclusão social Não necessariamente Incluído do ponto de vista A democracia É um erro Você Ter um segmento Se dizendo Ele precisa ter Todos os territórios À sua disposição Isso é uma farsa Então Essa Essa disputa Que é simbólica Na sociedade brasileira E política também Que se reflete Em termos de projeto Político Tem que ser feita Pelos povos indígenas Povos tradicionais E seus aliados Como também A Sônia Colocou muito bem A gente tem Então uma tarefa Também Na reforma política Essa forma De eleger Hoje Ela tem que ser Revista completamente Porque Ela só Privilegia Maiorias Maiorias E maiorias Endinheiradas Porque podem fazer A disputa E podem Eleger Hoje só Campanhas milionárias É que consegue eleger Vereador Deputado Senador Então É fundamental Uma reforma política Que dê acesso Aos segmentos Minoritários Mas que tem direito Sim a representação política A gente tem uma representação política Invertida No Congresso Nacional Então mais representados Mais ricos E menos representados Mais pobres E menos representados ainda Aqueles que Como povos indígenas São extremamente minoritários Numericamente E Eu acho que uma outra tarefa Aí eu vejo já no campo Plausível Inclusive Para esse ano Que é transformar A CNPI Em Conselho A Comissão Nacional De Política Indigenista Se transformar No Conselho Nacional De Política Indigenista Que eu vejo que Transformado em Conselho E num lugar Digamos que Seja De legitimidade E representação Por parte Dos povos indígenas E do Poder Executivo Que possa Ser um lugar De se avaliar Tudo o que a gente está avaliando aqui Inclusive Repactuando Relações Da sociedade nacional Com os povos indígenas Com base na Constituição Nossa matriz É a Constituição E aí pode ser No âmbito do Conselho Nacional de Política Indigenista Um futuro Conselho Que pode estar próximo Se construir Novas Novas pactuações Que diz respeito A demarcação de terras Homologações de terras Na saúde Na educação Na gestão Territorial Que possam Atualizar A nossa Constituição Respeitando Integralmente Os direitos Adquiridos na Constituição Reconhecidos pela Constituição E mais Eu acho que via Conselho Se pode Os indígenas podem exercer Representação direta Junto aos poderes Executivo E legislativo Eu acho que é um canal De representação direta Por exemplo Na elaboração Do orçamento público No plano plurianual A LOA Pode exercer Essa Diálogo E pressão positiva Nessas instâncias De decisão No Brasil Na elaboração No ciclo orçamentário Por exemplo Ter essa Participação direta Influência direta Dos povos indígenas Garantindo aí então Recursos Para a política indigenista Para os órgãos indigenistas Como FUNAI CESAI Para a educação indígena Para a gestão territorial Como através da PNGAT Para a demarcação Para a homologação Para a desintrusão Para o pagamento de títulos De boa fé Eventualmente Esses que estão sendo falados Que existem E são mostrados Pelos Alguns ruralistas Para o reassentamento Dos pequenos Que se encontram Em terras indígenas E devem ser Desintrusados Então Para o seu reassentamento Deve ter recursos Suficientes Para Se tem perfil Para a reforma agrária Que sejam construídos Assentamentos Também com condições Dignas de existência Para os pequenos Que de boa fé Invadiram As terras indígenas Por falta de conhecimento Falta de informação Ou outro motivo Então E na verdade A experiência que a gente tem É que Tem que mudar A escala De orçamento público No país Para os povos indígenas Mudar De escala Se trabalhamos hoje Com milhões Como uma referência O orçamento público Tem que trabalhar Com bilhões E a sociedade brasileira Tem que reconhecer isso E tem que Reconhecer que essa Que essa é a escala Real A gente fez Nos últimos dois anos Dois processos de desintrusão Uma Marote Sede Lá no Maranhão Desculpe No Mato Grosso Que era o povo Chavante E tinha sido arrancado Seu território Nas 166 Pela ditadura Elevado para longe Mais de 400 quilômetros E a terra Totalmente invadida Nos últimos 20 anos E lá tinha Praticamente Um vilarejo Enfim Vou me aprofundar aqui Mas Abusivamente Invadido Aquele território Os chavantes Nunca deixaram Como eles bem colocaram A questão da terra Nunca deixaram De identificar aquele Como seu território original Sempre lutaram Por reconquistar E finalmente O ano retrasado Por uma decisão judicial Foi feita a desintrusão E Do ano passado Para cá A gente fez A desintrusão Da terra indígena A Guajá Maranhão Enormemente invadida Por madeireiros E Já com várias vilas Lá dentro Uma com 140 Casas Outra com 50 Outra com 40 Enfim Já Já tinham devastado Quase 40% do território E uma atividade Intensa de roubo De madeira Para a terra indígena A gente terminou A desintrusão Fez ela Todinha E Garantiu Para os pequenos Um reacentamento Em condições dignas Longe dali Enfim Estou dizendo Esses dois Casos Que fomos nós Que coordenamos Dois processos De desintrusão Porque Por conhecimento De causa A gente vê O volume De recursos Que exige isso A mobilização Que se exige De exército Nacional De força Nacional De polícia Federal De saúde Enfim Do IBAMA Do ICMBio Claro que Ministério da Justiça Funai E tal E é Muito caro Exige muitos Recursos públicos E deve ter uma lista De pendências De desintrusão Enorme Como a Sônia bem colocou As terras estão muito invadidas Mesmo na região amazônica Então tem que ter Muitos recursos públicos Destinados De forma correta Para a desintrusão E as mobilizações De estado Necessárias Para que Essas Intrusões Sejam feitas Inclusive eu acho Que fruto Desses dois Processos de desintrusão Que mobilizaram Mais de 20 Órgãos públicos Seria importante Resgatar E sistematizar Essas duas experiências Se criar um protocolo De desintrusão Onde Seja garantida A integridade Do território E a garantia Dos direitos Dos pequenos De boa fé Foram levados para lá Para ser Na verdade Ficar na frente Como tratores Para depois A entrada dos grandes E roubo do território Um outro Ponto importante Eu acho que De luta Povos indígenas E seus aliados Na sociedade nacional É a democratização Da mídia A democratização De mídia É estratégico Para que os direitos Indígenas Para que Os indígenas Sejam conhecidos Pelas sociedades Brasileiras Suas histórias Seus direitos A sua riqueza Cultural O povo brasileiro Ter direito De conhecer E eles Serem conhecidos Por nossa sociedade A gente Não sou muito do meio Mas pelo que eu soube Que na Argentina Apenas A partir desse Desse Experiência recente De democratização Da mídia Que foi a vitória Lá do povo argentino Dos trabalhadores argentinos Já existem 53 rádios E três televisões Ligadas aos povos indígenas Na Argentina Imagina o Brasil Se dá condições De uma democratização Real da mídia Recursos públicos Para apoiar Iniciativas De rádio De imprensa Escrita De imprensa Televisionar Dos indígenas A gente pode ter Uma perspectiva Riquíssima Em termos de diversidade Cultural Espelhada Na nossa mídia Rádios na Amazônia Rádios no Matura do Sul Rádios em São Paulo De posse dos indígenas Para falar Suas histórias Contar suas culturas Bom Eu vou finalizando Queria dizer o seguinte Que Quinta-feira agora Dia 21 de maio Seis da tarde Em Brasília A presidenta Dilma Vai Lançar A Política Nacional De Participação Social PNPS Instituindo o Sistema Nacional De Participação Social Que Vem sendo feita Uma construção Uma construção Desde o início Do governo De instituir Essa política O que ela quer dizer Instituindo a participação Popular Como método De governo Se procura Fazer uma articulação Entre todos os processos De conferências Conselhos As ouvidorias Todas as instâncias Os conselhos De direitos Para se buscar A participação direta Da sociedade Tem o Parágrafo único Da Constituição Vou ler aqui Só para todo mundo Ter em conta Parágrafo único Do artigo 1º Da Constituição Federal Fruto da Constituinte É todo poder Emana do povo Que o exerce Por meio De representantes Eleitos Ou diretamente Nos termos Dessa Constituição Esse ou diretamente É que se Pretende Regulamentar Com a Política Nacional De Participação Social Que ela vai assinar Nessa quarta-feira Ou seja Nesse Nessa Nessa construção Que eu acho Que vai ser um ponto Importante Em termos Históricos Em termos de Conquista De democracia direta No país Espaço como Conselho Conselho Nacional De Política Indiense Vai ser um espaço Privilegiado Mesmo como Comissão ainda Vai ser um espaço Privilegiado De ser escutado Para construção De políticas públicas Avaliação De políticas públicas Ou reorientação De políticas públicas É explícito No decreto Que ela vai assinar De que Vai se priorizar A participação direta De segmentos Historicamente excluídos Ou mais vulneráveis Está explícito Está escrito Deve ser privilegiado Privilegiado No bom sentido Priorizado A participação direta A consulta direta Desses segmentos Historicamente excluídos Ou Mais vulneráveis Então A gente Vê aqui Que há Antes de conquistar Uma reforma política Mais Mais Que se radicaliza A democracia Que se adapte A democracia Aos tempos atuais Aos direitos originários Os povos indígenas Os outros segmentos Tradicionais Quilombolas E a própria questão ambiental Antes da gente conseguir Essa reforma política Mais ampla Que a gente quer Associada a ela Coerente com ela A construção Da política nacional Do sistema nacional De participação social A gente encara Como um caminho Viável Possível Que os povos indígenas Devem ocupar Para essa Interlocução direta Com o poder público Interferência direta Como está prevista No sistema No orçamento Público Na destinação De recursos Na construção De políticas públicas Na avaliação E na E na atualização Enfim Correção De políticas públicas Então Resumindo Vejo o seguinte Em termos De estratégia política É necessário Que se construa Uma estratégia política Clara Povos indígenas E seus aliados Para o momento atual A história não acabou A gente acha Que a história Continua E o embate Continua A luta de classe Continua E as lutas sociais Continuam Então O centro Dessa estratégia Deve ser a derrota Do agronegócio Nessa forma Como ele se mexe hoje Ele associou O antigo latifúndio Com o interesse financeiro Essa que é a associação O antigo latifúndio Com suas práticas Suas práticas De utilização De pistolagem De corrupção local Com O interesse Do grande capital Essa associação Perversa Que faz essa atitude Abusiva E agressiva Que eles têm De desconstituir Os direitos Hoje Para a manutenção De seus próprios privilégios Então a derrota Fundamental É dessa estratégia Atual em curso Que é ela que influencia Todos os poderes E influencia O imaginário Da nossa sociedade Criminalizando Os povos indígenas E tentando Fazer o retrocesso Dos direitos conquistados E essa estratégia Eu acho importante Para evitar o gueto Político E tentam colocar Se vocês pegam Os sites Dos ruralistas Hoje É desconstrução Permanente Da imagem Que a sociedade brasileira Tem Dos povos indígenas Uma imagem positiva É desconstrução Sistemática Diária Da imagem Dos povos indígenas Para colocar Uma imagem Como criminosos Como Que não produzem Que não contribuem Com o PIB E assim por diante Então Evitar o gueto Político É fundamental Nesse momento E ocupar Em todos os espaços Políticos Eu acho que A participação Nesse processo De construção Do sistema nacional De participação social É estratégico Nesse sentido Vai ser a participação Direta Dos povos indígenas Na gestão pública E por fim Finalizando mesmo Acho importante Povos indígenas Seus aliados Irem construindo Não é construindo Que já tem Mas aprofundando Dando dimensões reais É um projeto político Para ser disputado Em todos os âmbitos Da nossa sociedade Com o nosso povo Com as instituições públicas Nos processos políticos Processos eleitorais Então É um projeto de sociedade Onde A questão da sociodiversidade E o respeito aos territórios Sejam peças fundamentais E só lembrando Que para isso Para essa construção Acho que A gente tem já Historicamente Um acúmulo Que é o processo constituinte Eu acho que O processo constituinte Deve ser o nosso paradigma político Aquele processo Que foi Confluir para 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 o congresso Todas as forças Estabelecer alianças Estabelecer táticas Conjuntas de luta E construir um projeto Como se conseguiu bem A constituinte Eu acho que É o nosso paradigma Em termos de mobilização social Articulação social Alianças Alianças políticas Eu acho que A gente já tem um paradigma Que é o processo constituinte Foi riquíssimo E se teve Essa bela conquista Que foram Os artigos 231 232 da Constituição E eu acho Eu tenho fé Que a gente pode conseguir mais Se a gente segue Aquele paradigma De alianças estratégicas E Definir bem O que queremos Em termos de Projetos de sociedade Para o nosso país Obrigado Paulo Tivemos então Quatro Acho que Riquíssimas intervenções Antes de abrir Para o debate Eu queria só Agradecer Ao Nilton Tato E aos Pense Que ajudaram A organizar Essa reunião Então agora A gente abre aqui O debate Também quem quiser Fazer alguma Alguma pergunta Algum comentário Pela internet Manda para o e-mail Tvteve Arroba fpabramo.org.br A única coisa Que a gente pede É que Quem fizer a pergunta Ou a intervenção Comentário Sente entre o Luiz E o Marcos Nessa cadeira Que está vaga ali Que aí dá para filmar E pegue o microfone Então está aberto Quem quer Quem deseja Tomar a palavra Bom dia Meu nome é Fábio Eu faço parte Do movimento Reforma Já Que discute A questão E o conteúdo Da reforma política E nós estamos Compondo A campanha Pelo plebiscito Popular Para uma Constituição Exclusiva e Soberana Para fazer a reforma Do sistema político Bem Eu não ia falar Eu ia só escutar Mas como surgiu Essa questão Da reforma política Eu queria Deixar um comentário E deixar a pergunta Para os companheiros A campanha Pelo plebiscito Ela surge Basicamente em agosto Do ano passado Ainda não como A campanha Mas para discutir A conjuntura Do Brasil Após as manifestações De junho E tal E naquele momento Diversos setores Populares Se encontram Para tentar entender O que estava acontecendo E dentro desses setores Estavam Os povos indígenas O Babal Tupinambá Estava lá No sindicato Dos químicos E a gente fez Essa discussão E tirou Que o principal problema No momento Do Brasil É a questão Do nosso sistema político E a partir de então Começamos a nos encontrar E criou-se a campanha Pelo plebiscito Então nesse sentido Eu queria perguntar Para os três companheiros Se eles estão sabendo Da campanha Como que está Se estão se organizando Porque assim A gente vai chegar Na primeira semana De setembro E vamos fazer Uma votação Popular Perguntando Se a população É a favor De uma constituinte exclusiva E soberana Para fazer a reforma No sistema político Então no dia 1º Dia 7 de setembro A gente vai fazer Essa votação Vai colher os votos Na todos os setores Da sociedade Já temos comitês Criados inclusive Em comunidades quilombolas Então eu queria saber Como que está essa organização Se vocês estão sabendo Se vocês estão se organizando E se vocês estão fazendo Alguma estratégia Para essa primeira semana De setembro Que eu acho que realmente É um ponto fundamental Diversas lutas Inclusive na luta Do povo indígena Bom dia Eu sou Spencer Pimentel Eu sou professor Atualmente lá na Universidade Federal Da integração latino-americana E enfim Alguns comentários Deixar umas questões Enfim Para que a gente possa Ter uma outra rodada Mas Bom Acho que dentro Dessa De alguma maneira Vários Vários dos expositores Fizeram uma Reconstituição Digamos assim Do que a gente teve Nos últimos anos Alguns Até a reconstituição Nos últimos 500 anos Mas Dentro dessa reconstituição Vale a gente Observar também Que Se por um lado A gente está tendo Toda essa campanha Do agronegócio Também É importante Ressaltar Que também nos últimos anos A gente tem tido Um apoio Popular Demonstrações de apoio Popular Dos movimentos sociais Aos povos indígenas Como há muito tempo Não se via Em alguns casos Não só há muito tempo Como talvez Nunca tenha se visto Basta lembrar Por exemplo Que as manifestações De apoio Aos Guarani-Caiuá Em 2012 Reuniram Enfim Enfim Envolveram manifestações Públicas Em mais de 50 cidades E E também Enfim Um pouco antes Talvez uma questão Que Foi precursora Dessa manifestação Em favor dos Kaiuá Mas também A mobilização Contra Belo Monte Por exemplo Que aí já envolvia Também Algo mais amplo Que aí tem também A discussão ambientalista E tudo mais Mas que também Foi algo Bastante relevante Então A gente tem que levar Isso em conta Se a gente está fazendo Uma avaliação Da conjuntura Existe hoje Uma base de pessoas Que está mobilizada E está mobilizada Enfim Também Exatamente Porque a gente tem hoje Novos instrumentos De comunicação Principalmente A internet Que tem possibilitado Também Uma comunicação direta Dos povos indígenas Com Enfim Com os apoiadores Com essas pessoas Que são Que se demonstram sensíveis Agora Também Enfim Se por um Com relação A essa desconstrução Que é necessária Com relação A algo do negócio Vale lembrar Que A gente precisa Também Que o governo Assuma Uma série De uma série De questões Porque Em parte Essa mitificação Que existe Em relação A algo do negócio Tem relação Com a possibilidade Que ele tem De gerar externalidades De não pagar Por uma série De coisas E que Enfim Aparecem E custos Vamos dizer Que são Que são gerados Para a sociedade E que Enfim Aos olhos Dessa mesma sociedade Enfim Não se percebe Que no fim das contas Por exemplo Uma série De problemas De recuperação Ambiental Em diversos lugares Problemas de saúde Gerado pelo uso Abusivo Indiscriminado De agrotóxicos Enfim Quem está pagando A conta É a própria sociedade Então Enfim Sem Também Uma Sem que o governo Também assuma O papel De 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 alguma maneira Demonstrar isso Enfim Demonstrar que esses custos Estão ocultos Mas é a própria sociedade Que acha que está lucrando Com esse agronegócio Que muitas vezes Está pagando os custos A gente Vai ficar difícil Fazer essa desconstrução Finalmente Acho que enfim De fato Concluindo aqui O debate Acho que a tônica Tem que ser O amadurecimento Da democracia Brasileira De fato A gente está diante Disso A democracia Não vai amadurecer Se não conseguir Gerar essa inclusão A gente A gente ainda tem No campo Desse debate Da temática indígena Enfim Uma profusão De fantasias Incrível A gente tem Determinados discursos Na boca Dos ruralistas Principalmente Brasil afora Que parece discurso De filme B Dos anos 60 Da época Da guerra fria Como se Enfim A gente estivesse tratando De uma luta Contra agentes E que seja E nesse sentido Também é Absurdo Porque fala-se Muitas vezes Por exemplo Dos agentes externos Que teriam interesse Nessa Digamos Nessa promoção Da temática indígena E etc Quando muitas vezes Eles mesmos Aqui são financiados Por agentes externos E o sistema financeiro Internacional Enfim Todas as multinacionais Que bancam Todo esse complexo Do agronegócio Que há muito tempo Não se trata já De empreendedores Individuais Que pela sua força De trabalho Vão lá E abrem a sua roça E com isso Conseguem sucesso Mas não é nada disso A gente está falando De um grande complexo Agroindustrial Internacional Que tem interesses E complexos E complexos industriais Complexos A gente sabe Eles Eles funcionam Exatamente dessa maneira Enfim Eles tem que Jogar os custos deles Para que outras pessoas Paguem Para que Tenham mais lucros Enfim Mas De alguma maneira Enfim A gente Acho que O que fica E o que é interessante A gente debater um pouco mais Enfim Qual é a disposição concreta E como é que Essas pessoas Estão aqui falando De lideranças Que tem Que estão em Brasília Sempre Debatendo Enfim Como é que está A disposição concreta Como é que você sente A disposição concreta Do governo De De assumir Uma De realmente Assumir Posturas Que possibilitem Esses avanços Que a gente está discutindo Aqui E os pontos A gente já sabe Que a 303 Por exemplo É uma questão fundamental Mas a gente também sabe Que tem uma série De outras questões Que estão Que estão postas Compromissos Que precisam ser assumidos E como o Marcos Falou desde o início Para que se possa avançar Em outras coisas Para que a gente possa ter Pelo menos o diálogo Destravado Vamos dizer assim Uma coisa assim Que eu acho Que seria Assim Eu sou Jussara Eu sou do CIMI Só que atualmente Assim Eu estou afastada Por questão de Saúde Eu queria Uma questão Que eu acho Que seria importante Eu queria Perguntar Para as lideranças Indígenas Acho que Essa luta Aconteceu Acontece E vai acontecer Sempre Pela questão Da terra Mas como a gente Está falando Em questão De reforma Política E aí vem Eu acho Que Mudança Do próprio Modelo De Estado Para poder Contemplar Mesmo Todas as nações Indígenas Que nós temos Aqui Acho que a própria Constituição Já fala Podemos interpretar De um Estado Plurinacional Se a gente For ver Os artigos Que falam Dos povos indígenas No Brasil Mas eu acho Que para que Esse Estado Possa ser um Estado Plurinacional De fato Precisaria Que O movimento Indígena Se articulasse Mais Permanentemente Com os demais Movimentos Que lutam Além dos direitos Por também Por mudanças Estruturais Na sociedade E Eu sinto Assim A necessidade De um fortalecimento Nessa articulação De alianças Do movimento Indígena Com os demais Movimentos No Brasil Principalmente No caso No campo Mesmo Dos movimentos Do campo E eu sinto Uma certa Dificuldade Nessa articulação Perguntaria Para vocês O que poderia Ser feito O próprio movimento Indígena E com os demais Movimentos Que pudesse Facilitar O fortalecimento Dessas alianças Movimento indígena E os demais Movimentos Para que isso Pudesse avançar Pergunta Enquanto Assim A gente Quanto aliados De vocês Para o Paulo Paulo falou Como Uma Possibilidade Do CNPI Que é Comissão Comissão Se transformar Em conselho O que mais Até hoje Dificultou Que isso Se transformasse Que a comissão Se transformasse Em conselho Nacional De políticas Indigenista E que avaliação Você faz No momento Atual Para que venha Se transformar Até como Vamos dizer Um passo Em termos Já que a reforma Política A gente tem Que caminhar Para que isso Aconteça Mas a gente Sabe Que ainda É uma coisa Que está mais Adiante Mas eu acredito Que a gente Tenha que dar Pequenos passos Eu acho Que transformar A comissão Em conselho É um passo Importante Queria também Perguntar Para o movimento Indígena Que eu acho Que nós Temos que lutar No Brasil A Sônia Falou muito bem Que a democracia Essa democracia É uma democracia Burguesa Que quem Elege É o poder Econômico Quem manda É o poder Econômico Se a gente Não mudar Isso Nem povos Indígenas E nem a A grande População Que é a população Pobre Ela vai estar Sempre subordinada Mesmo Ou nós mudamos Isso Ou então A gente vai estar Sempre dizendo Amém 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 O poder Econômico E aí eu fico Pensando Que não basta No caso Dos povos Indígenas Mudanças Econômicas Reforma Econômica E tudo mais É preciso Também pensar Por exemplo Como seria A representação Dos povos Indígenas Num congresso Nacional Eu acho Que teríamos Que pensar Que teria Que ser Representação Por povos Como que seria Por exemplo Uma constituição Onde que os povos Indígenas Tivessem Representação No congresso Não pode ser Por pessoas Um Um Deputado Federal Um senador Entendeu Conforme é hoje Aí teria Que também Ter uma Organização Dos povos Indígenas Mas o peso Seria diferente Algo que nós Teríamos que pensar Daí o que eu Fico pensando Hoje Em termos Assim Dos comitês Que hoje Estão organizados Não em termos De reforma Política Então também Não sei Se os povos Indígenas Estão fazendo Essa discussão Fecho por aqui Oi Bom dia Meu nome é Bruno Tarim Eu Estou lá na UFRJ Sou do Rio de Janeiro E tenho feito Uns trabalhos Com o Estupinambá Do sul da Bahia Ali Da região Ali De Olivença Foi citado Babau Aqui Várias vezes Que está ali Para cima Na Serra do Padeiro Como uma referência Acho que Do movimento Com uma presença Forte E aí Eu vou tentar Falar uma coisa Rápida Simples Mas que Vem da fala Da cacique Valdelice Que é Tupinambá Também Que Valdelice Uma vez Eu conversando Com ela Ela colocou Assim Bom Eles Colocam Um tempo Inteiro Que a gente Tem que Se organizar Então Aqui Nesse Encontro Nessa manhã Apareceu a palavra Projeto Conselho Organização Várias formas De reforma Política Várias formas De colocar isso E ela falava Eles falam Para a gente Se organizar Mas quando a gente Se organiza A gente é Criminoso A gente é Bandido Logo que a gente Se organiza E começa a fazer As coisas A gente é enquadrado Como um bandido A polícia Vem perseguir A gente Enfim Prisões Reintegrações De posse Vários processos Judiciais E mesmo Perseguições Políticas Inclusive Na Bahia Protagonizadas Pelo Governo Do PT Então O PT Como um agente Forte Dentro dessa Perseguição Dessa criminalização Do movimento Indígena Estou falando Da Bahia Do Estupinambá Porque é onde Eu tenho mais proximidade Mas eu já escutei De vários outros lugares Então assim Não é querendo Tirar A questão Ou a importância De a gente pensar Essa complexidade Da política A complexidade Do Estado Brasileiro Ou mesmo Do governo Do PT Da Dilma Da Dilma Especificamente Mas é Também Colocar Como que o PT É um agente Forte Dentro disso Ele não é só Refém Ele não é só De um Sistema Financeiro Internacional Ou de uma Dos ruralistas Do agronegócio O PT É um agente Forte Dentro disso Um ator forte E eu digo isso Por exemplo Falando Então Como se organizar Se a nossa organização Logo é criminalizada E aí eu vou Citar o caso Simples O exército A força Primeira a força nacional Depois as forças armadas Mesmo Ocuparam o território Tupinambá Que está demarcado Mas não foi homologado A homologação Inclusive Foi travada No Ministério da Justiça Voltou Para FUNAI Isso uma operação Que aconteceu Por dentro Do PT O exército As forças armadas Estão lá No território Tupinambá E junto Com a chegada Das forças armadas Que vem Como uma Com um Enfim Para conter O conflito Que estava Muito intenso Várias casas Queimadas Atentados A ônibus Escolares Eles atiraram Mesmo assim Pessoas mortas Casos assim De Uma crueldade Que a polícia Justifica como crimes De paixão Não quer colocar Como um ódio Mas De pessoas Empaladas E tudo Assim Que você não consegue Colocar que foi Uma briga de bar Uma briga Por amor Por ciúmes Ou qualquer coisa Assim Pelo Ódio No ato Que você vê E junto Com as forças armadas Que viriam Para então Segurar Esse conflito Tentar acalmar Vem um montão De reintegrações De posse Conjuntamente Com as forças armadas Vem um montão De reintegração De posse Uma paralisação Completamente Dos avanços Da luta A própria notícia O próprio ato De Pegar A homologação O processo Que estava Já Para ser assinado Já ali Quase saindo E voltar Para a FUNAI Foi exatamente No momento Que as forças armadas Estavam dentro Do território Que Me parece Obviamente Um caso De falar Olha A gente fez isso As forças armadas Estão aí E se vocês Tomarem alguma atitude Vocês vão ter que Enfrentar o exército Então Só para concluir Mesmo A questão é Como Como pensar Essa participação A questão De conselhos Projetos De reforma política Parece que não existe Uma vontade sincera De pensar Isso que você falou A diferença Pensar Outras formas De organização As pautas Que são pautas Diferentes Por exemplo Das pautas Pensadas Mais tradicionais Dos direitos A partir do emprego Dos direitos A partir De uma ideia De trabalhador Os indígenas Saem Dessa questão Pensar direitos Que são Totalmente Diferentes Pensar Universos Simbólicos Questões Que vão Se distanciam Em vários momentos Do que a gente Conhece Como direitos A partir de uma ideia De De trabalhador Que posteriormente Viria Então Se emancipar Primeiro Enquanto Trabalhador Para depois Se organizar E se emancipar Então essa organização Quando se fala Enfim É atravessada Por outras questões E aí que eu acho Que tem uma dificuldade E que é importante A própria perspectiva Dos indígenas Quer dizer Escutar mais Você falou Toda essa questão Da humildade Eu achei isso Bem interessante O governo Todo poderoso Ter que ter Uma humildade Para Escutar E Tentar entender E trabalhar Em outras lógicas Em outros sentidos Outras Não só lógicas Então obrigado Então na verdade Como se o jornalista Tentar ser conciso Cristiano Navarro Sou jornalista Do Le Mans Diplomatique Enfim Documentarista E Eu acho que O que O Marcos colocou Logo de cara Que Ele não vê mais esperança Nessa Nesse governo Tem um Foram colocados Logo em seguida Foram colocados Vários motivos Para isso Mesmo que se insista No diálogo Que pouco aconteceu Mas acho que Especificamente Como foi por último Também colocado Nesses últimos Quatro anos Só para ficar Assim Né É Em casos Mais emblemáticos A gente teve O caso de De perseguição E tortura Pela Polícia Federal De Tupinambás Isso A Força de Segurança A Força de Segurança Nacional Onde a Polícia Federal Fala de Diálogo Fala de Diálogo Com o Movimento Ela inclui Na pauta dela A relação Com a Polícia Federal A relação do governo Porque também é uma parte do governo Coloca a Polícia Federal E o caso E esses casos Em específico Que são casos Bastante emblemáticos Para Para esses últimos quatro anos Bom dia Meu nome é Sibeli Eu trabalho com vídeo Em comunidades indígenas E a minha pergunta Foi quase inteiramente Contemplada pela Jussara E eu queria só especificar Um detalhe Nessa pergunta Se Nas discussões de vocês Sobre Você falou Da questão da democracia Que foi muito bem colocada Da necessidade de uma mudança No sistema E ela frisou Que essa mudança Tem que ser mais estrutural Não é só uma mudança Dentro dos moldes Que já são vigentes Se nessas discussões Sobre reforma política Sobre mudança de sistema Se experiências Que aconteceram fora do Brasil Como o plurinacionalismo Na Bolívia Como o zapatismo No México Se esses pontos Entram nas discussões de vocês Se vocês acham importantes Essas experiências Para uma mudança Na questão indígena No Brasil também E ou se vocês consideram Isso muito diferente Do horizonte no Brasil Como é que essas Porque Só um ponto Sem querer me prolongar Mas é porque a Sônia Falou daqueles três estágios Da luta indígena no Brasil Do pré-constituinte Que foi para Moldar os direitos indígenas No Brasil Depois o segundo estágio Que foi o de manter Esses direitos E hoje a luta É a de segurar Os direitos garantidos Para que não sejam violados E isso parece ser Um empobrecimento Muito grave Da luta indígena Ter que ficar lutando Para preservar uma coisa Que já foi garantida É como se fosse Uma luta Dentro do próprio sistema É uma luta Dentro dos Uma luta Dentro da constituição Dentro dos moldes vigentes E em alguns outros lugares Fora daqui Essa luta parece Já ter ido Um pouquinho além Nas discussões Em termos de estrutura De estado Como plurinacionalismo De anarquismo Mesmo no México E eu queria saber Se vocês acham Essas experiências Relevantes Para o cenário indígena Brasileiro Ou se é diferente Obrigada Bom dia Eu sou o Mauro Também trabalho com vídeos Junto com os povos indígenas E a minha pergunta Seria bem direta E específica Porque é uma curiosidade Minha mesmo Em relação A políticas Do governo Atual E a recepção De vocês Dos indígenas Que eu queria saber É que eu já ouvi A gente estava no movimento Lá em Brasília No movimento Na mobilização Nacional Que os indígenas Vários povos indígenas Estavam lá E a gente viu Que em algumas falas Aparecia a questão Dos indígenas Saírem das aldeias Ou dos ambientes Dos territórios E irem para a cidade Em alguns momentos E um dos agentes Seria Por exemplo A política pública Do Bolsa Família Eu queria saber Como é que é Na realidade De vocês Se o Bolsa Família Está atuando Dessa forma Então seria bem Específica A pergunta Se vocês recebem Se o povo Guarani recebe Tem recebido Bolsa Família E se Existe Esse perigo Com Esse auxílio Mais alguém Não Então Bom Só um comentário A gente depois do almoço Vai fazer uma reunião Com um dos coordenadores Da plataforma Dos movimentos sociais Pela reforma Do sistema político O José Antônio Moroni E vai Não vai ser transmitida Mas Quer dizer que a pauta Vamos dizer Os temas em parte Vão continuar Sem o Paulo Infelizmente Chegou aqui Uma pergunta Pela internet Eu vou ler De Marcelo Braz Bom dia Gostaria de fazer Uma pergunta Aos presentes Debatedores Algo que tenha Intrigado Há algum tempo Porque esse Ministro da Justiça Com uma atuação Debe e controvérsia Em relação aos povos indígenas E portanto Desrespeitando A Constituição Federal Se mantém no cargo Há tanto tempo Para embasar a pergunta Pesquisei no livro De analogia paulistana A origem da família De seu orientador acadêmico O jurista Celso Antônio Bandeira de Mello Curiosamente Aparece ali A Baronesa de Campinas Grande latifundiária Daquela região E mais longe ainda O bandeirante Fernão Camargo O jaguarete Atenciosamente Marcelo Braz Bom Agora vamos Passar Para as considerações Finais As respostas Proponho terminar Com Com o Marcos Então E inverter As intervenções iniciais Você tem em breve Primeiro com relação A comissão Sobre comissão Conselho E realmente Teria que ser muito mais séria A transformação De comissão Em conselho Houve Várias Pressões E cobranças No momento indígena Com relação A isso Mas infelizmente No Congresso Nacional Aquele jogo De interesses Travou Eu sou testemunha Do momento Em que Na Raposa Sol Na festa Da homologação A Coiabe Cobrou Diretamente Do presidente Lula Isso Que fosse transformado A comissão Em conselho Ele determinou Ali mesmo Para a assessoria E para os que estavam ali Tinha senadores Deputados E tal Que isso fosse feito Daí avançou Naquele momento Até quase Na votação Em que foi barrada Com o seguinte Justificativa De que Na proposta Teria que ser Deliberativo E toda essa argumentação Que já foi colocada aqui Que é uma Ameaça Segurança Nacional No debate Dentro do Congresso Por causa do termo Deliberativo Se barrou de novo E aí A comissão Responsável Por encaminhar O conselho Criação do conselho Ficou Que está com o projeto De lei Sentar em cima Na inspeção Típica do Congresso E realmente foi barrado Até agora E agora Devido As cobranças Positivas Insistentes Do movimento indígena No âmbito da CNPI E também fora Na comunicação Que existe Nas cartas Que a PIB Envia Para a presidência Digamos Foi Isso que talvez Seja o momento Desse ano De se contemplar A criação Do conselho Talvez Via decreto Por exemplo Então é a situação Que está lá Com o ministro Mercadante Essa viabilização De transformação De comissão Via decreto Só tendo possibilidade Com relação ao Babau E ao povo de Pinabá Queria esclarecer Que não foi nem demarcado Não tem importaria Declaratória Para o ministro da justiça A terra ainda Saiu da FUNAI Para o ministro da justiça E não há Não está fazendo Homologação Está antes disso Está na homologação Que eu tenho feito Acho que em dois meses Antes Não Não tem nem demologação Não A identificação Em dois meses Não Não tem Ela não foi assinada Portaria declaratória Eu defendi pessoalmente Para o ministro da justiça Que a solução Para o sul da Bahia É a demarcação É a portaria declaratória E é a homologação Integral do território Infelizmente Eu posso dizer Que infelizmente Isso não aconteceu Mas o caminho De pacificação Daquela situação É a demarcação Da terra indígena Do Pinambá Incluso aí Cerro do Padeiro Litoral Enfim Bom Com relação A PED Polícia Federal Estes crimes citados Estão sob investigação Incluindo Sob Sob Cobrança Correta Também No movimento indígena Permanente Em todos os espaços De diálogo Do movimento indígena Da Coiab Da FIB Com o Ministro da Justiça Ou com a Presidenta Ou qualquer outra instância Sempre cobram Esclarecimento Dessas mortes Então o que eu posso dizer Não é Minha área Minha área de Justiça É que existem Processos em custo Assegimentos em custo E eu Também queria dizer Que infelizmente Qualquer órgão público Está sempre Submetido a uma pressão Muito forte local Então você tem Dependendo da situação Do confronto Das vinculações Detenidas as figuras De órgãos públicos Com a situação local Existe uma contaminação Isso tem que ser levado em conta Pelos gestores Pelos dirigentes E tem que ser Digamos Vigiada a situação E tomar as providências Para que haja isenção Máxima de Estado Nessas situações Então A gente Como existem Algumas situações Em que Pode haver Uma Influência forte Poder local Sobre elementos Do Estado Também existem Situações Em que Esses elementos Por decisão Política Do Estado De forma correta Também se colocam Antagonizados O poder Econômico local Também A gente tem Como eu citei A desintrusão De Maracete Desintrusão De Auaguajá Para fazer Desintrusão Estava o exército Nessas duas Intrusões O exército Nacional ABIN GSI Polícia Federal Polícia Rodoeste Federal Força Nacional Todos Para fazer Desintrusão Dessas terras indígenas Então Isso foi a decisão Da presença Agora Localmente Não podemos Escamotear Existe sim Sempre A pressão Política local Sobre os agentes públicos E Os forçados de investigação Tem que levar isso em conta E tem que estabelecer Para a justiça Se houve erro No agente público Favorecendo Poder político Local Poder econômico Local Isso deve ser corrigido Isso não pode Acontecer de maneira alguma No perspectivo De estado De república De democracia Que a gente defende Bom Eu gostaria Em primeiro lugar A agradeção Ao seu Deus E o convite Da Fundação E o Zipense E eu esqueci O nome dela Que é Estou preocupado Mas A gente tentou Chegar aqui Até aí Para vocês Passar alguma coisa E colocar E colocar na sua opinião Suas ideias Da conjuntura Do passado Do presente E do futuro Então Primeiro Bom Eu vou responder Algumas perguntas Depois a Tônia vai responder Mais Uma é A gente estava ali Alguma perguntou Para mim Sobre a questão Essa Articulação Do movimento Uma é Que eu gostaria De deixar Para vocês Quando você vai Entrar em contato Saber Com quem vai Dialogar E com quem vai Se articular Pelo nosso movimento Isso para nós É fundamental Porque A gente tem preocupação Também É o nosso meio Existem várias pessoas Organização Mas não atua Diretamente Dentro Do movimento Maior Então Isso é uma Preocupação Muito preocupante Também E Realmente A gente tem a PIB Que tem referência A nível nacional E dentro da PIB A gente tem representatividade Dentro do estado Por exemplo O marco Aqui Referência Aqui Região A gente lembra Houve muito Nosso estado E a região Da Rio Grande do Sul Do sul Tem uma pessoa Da acompanhamento Da Rio Do Arpissu Arpissu E o nosso Estado também É a Teguaçu E o Assembleia Grande Tereno São referências Ali do mar Tereno Que pode responder Por todos E a minha pessoa Como a Teguaçu Assembleia Grande Ou eu Ou o Tunico Ou o Eliseu São uma pessoa Que possa Responder Diretamente Mas a gente Pessoal entra Mais em contato Com a gente Eu acho que isso Pode facilitar E ajudar E fortalecer O movimento Essa articulação Porque uma das coisas A gente cobra muito A pessoa Também tem interesse Própria Às vezes Atrapalha o movimento E tem muita gente A gente sabe disso Mas eu gostaria Deixar essa questão E assim Construiremos As políticas Voltadas Diferenciadas Construídas Junto com o movimento Indígena Junto com o movimento Indígena E não o movimento Indígena Também E a outro ponto Também gostaria Responder Que a questão Da conjuntura Política Nós estamos Refletindo Sobre a questão A mudança Política Uma É para fazer Acontecer isso Tem que começar De nós E a movimento Social Perto Próximo São um município Tem que ter a ver Partido ali Porque se não tiver Não adianta Pensar alto E dormir no chão Também Não vai conseguir E a gente Sempre consegue Levantar Para o baixo Para sempre E aí a gente Construir uma Política Voltada Diferente Política Que seja Respeitada Nossa organização O vice O nosso movimento Construir-se Junto Naquilo Que vai Ajudar E Fortalecer E Autonomia E sentabilidade Porque não adianta Não tem Esse treidiálogo Não funciona Não vai funcionar Então é isso Que eu Queria deixar A resposta E a outra Questão Por exemplo Nos movimento Guaraníca Mato Grosso do Sul Nós temos Estratégia Mas realmente Eu não posso Infelizmente Falar para vocês Porque isso Faz parte Cultural Espiritual Muito E eu agradeço A todos vocês Pela oportunidade Mais uma vez Nós temos Por onde andar Por onde pensar Por onde pensar Por onde caminhar Por onde falar Por onde a gente Construir a vida E a língua E a nossa cultura Agradeço Agradeço Política E isso Perfeitamente Eu fiz E até hoje Estou vivo Obrigado Pela oportunidade Que Deus Realmente Fortalece Nosso Diálogo E a nossa Conjuntura Política Daqui Para Bom Eu fiz Algumas Anotações Não sei se eu Consegui anotar Tudo O que Acontece Mas Primeiro Espêcer Falou sobre A reforma Política Com a nossa Agradeço A gente está Se organizando A gente Já ouviu Falar Sim Na campanha E A gente Pensa Em Discutir Um pouco Mais De Dedicar um pouco Mais de tempo Para poder a gente Ter Esse nosso Posicionamento Nossas Nossas Contribuições Mas a gente Realmente Com muita Dificuldade De tempo Essa dificuldade De tempo Para Para tratar Mesmo Disso Porque ultimamente A gente tem Incorrido Tanto Atrás Dessas Ameaças Desses Ataques Que estão No congresso Que tem Tomado Muito Nosso Tempo Mas de Fato A gente Tem Essa Preocupação E a gente Já está Na nossa Pauta De fazer Essa Discussão E procurar Os Coordenadores Da campanha Tudo Para a gente Poder Apresentar Essa Contribuição Acho A adesão De outros Movimentos De outros Apoiadores A questão Indígena Na mobilização Do ano passado De outubro Foi uma estratégia Nossa De chamar Mobilização Nacional A PIB Fez a convocatória Convocando outros Movimentos E realmente A gente Foi atendido Então Em Brasília A gente Se articulou Muito Com vários Outros Segmentos De quilombola O Passe Livre O Greenpeace Apoiou A nossa Campanha Inclusive Com um Atom Lá Fizeram Uma Atividade Em apoio A causa Indígena E eu Achei Interessante Porque A imprensa Perguntou Para o Greenpeace Por que Vocês Estão Aqui No Movimento Indígena O que Vocês Estão Fazendo Aqui E Ele Falou Nós Viemos Aqui Atender A convocatória Da Apib Convocou Movimentos E entidades E nós Estamos Aqui Apoiando O movimento Indígena Apoiando Os povos Indígenas Então A convocatória E vários Outros Deram Essa Resposta A gente Achou Bem Legal Porque De fato Houve Adesão Inclusive De sindicatos Em Brasília Das confederações A própria CUT Ainda Um pouco Tímida Mas Teve Que Fazer Um Apoio Público Fez Uma Carta Pública Em Apoio Ao Movimento Então De fato Isso Acontece Hoje A gente Percebe Que Há Um Apoio Popular Maior Dos Movimentos Eu digo Das entidades Organizadas Porque Da sociedade Como um Todo Mesmo Assim Não Há Ainda Essa Adesão Há Um Preconceito Um Racismo Muito Grande Em Relacionar Os Povos Indígenas Isso É Fato E Exemplo Disso Foi A onda De Violências Que Começou No 2014 Vocês Virem Que Aconteceu No Sul Do Amazonas Onde A população Do Município Se revoltou Contra Os Indígenas Depois Teve Um Pouco Desse Início Também Lá No Zauá Quando Começou A Desintrusão Lá Do Zauá Marau Sede Também O Pessoal Retornaram Então O Ano Começou Muito Quente Em Relação A Esse Preconceito E A Revelação Desse Racismo Contra Os Povos Indígenas E Isso Realmente A gente Percebe Que Esse Racismo Que Estava Escondido Saiu Do Armário Muito Forte Esse Ano Tanto Por Parte Da Sociedade Quanto Por Parte Dos Políticos Porque Por Mais Que Eles Ameaçaram Atacaram E Ficaram Contra Mas Agora Eles Abriram Escancaradamente Existe Aquele Próprio Vídeo Dos Caras Lá Posso Falar Que Índio Que Não Põe Quem É Tudo Que Não Presta Então Isso Olha Só A Postura Que Eu Perfil Que É Desrepresentantes Que Tem Lá No Congresso Só Isso É O Bom E O Discurso Dele Falei O Diálogo Como Fazer Um Diálogo Destravado Ainda Olha Porque A gente Fala Um Diálogo Destravado É Bem Complicado Porque De Fato Não Há Acho Que Não Há Uma Disposição Do Governo Como Um Todo Em Atender As Nossas Reivindicações Exatamente Por Dessas Alianças Que Existem Não Há Como Ter Esse Diálogo Destravado De Forma Aberta Na Nossa Reunião Com A Presidente Dia No 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 Passado Ela Disse Claramente Que Ia Criar Uma Mesa De Diálogo Para Conversar Com Os Povos Indígenas E Ela Falou Isso Claramente Para A Gente Então A Gente Já Viu A É Muito Complicado Por Mais Que Tenham Setores Dentro Do Governo Que Se Disponha A Conversar Mas O Governo Não Adianta Isso Não é Um É Outro Que Decide Não É Outro Que Manda É O Conjunto É O Governo Como Todo Então Realmente A gente Não percebe Essa Disponibilidade Do Governo De Ter Esse Diálogo E De Manter Aquilo Que Se Da Forma Como A Gente Coloca Da Forma Como Se Pretende Porque Essa Questão De Terra Realmente Sim Se O Governo Cede Para A Gente Ele Se Fragiliza Do Outro Lado E O Outro Lado Sendo Muito Mais Forte A tendência Que Ele Crenha Sempre Então O O A 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 Terra Então É Realmente Um Temo Muito Complexo Para O Governo Tomar Esse Partido Porque A Gente Não É Nada De Voto Em Relação Ao Que Eles Recebem De Apoio Para As Campanhas Dos Deputados Fundiários Mesmo Dos Empresários Então Isso Acaba Sendo Muito Mais Importante Do Que Nós Bom E Em Relação A Aos Movimentos Acho Que Apesar Disso Dessa Adesão Que Tem Aumentado A 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 esses outros segmentos porque a luta hoje não se faz sozinha a luta hoje a gente não consegue mais avançar indo um para um lado e outro para o outro a gente tem que somar essas forças que existem aí que lutam pelas mesmas causas que tem o mesmo foco que é essa questão mesmo de justiça social e direitos coletivos a Jussara que perguntou sobre essa questão da fortuna das alianças e então é isso a gente pretende se intensificar mais ainda e isso a gente tem discutido no movimento, a gente tem algumas reuniões já previstas para discutir especificamente sobre essas alianças porque a gente sabe também que mesmo se tratando de um movimento mas tem lugares que a gente consegue estar junto outros lugares não a gente consegue em alguns estados ou até no nacional mas tem estado que os indígenas não conversam, não querem saber é menos isso mas tem ainda essas divergências fora o importante seria importante aqui porque a Santa Via Campesina está todos os movimentos pois é, mas a gente tem essa relação bem tranquila e bem próxima com a Via Campesina também o que mais gente o Bruno que falou aí do Babau acho que o Babau para a gente hoje ele representa assim o símbolo da nossa luta da luta indígena pela descriminalização do movimento indígena porque o que aconteceu com o Babau está acontecendo nos cinco cantos do Brasil no sul vocês viram também que várias lideranças indígenas foram presas primeiro começou pelo Cretanca em Gangue lá e agora mais cinco pessoas e todos eles foram presos nesse âmbito aí da luta pela demarcação de terra na luta pela terra então acho que o Babau hoje ele representa esse símbolo do movimento indígena da luta pela terra e pela descriminalização do movimento indígena dos povos indígenas bom, o que mais em relação às experiências fora do Brasil a gente não tem muito diálogo assim com outros movimentos acho assim que a gente está um pouco atrás mesmo dessas lutas aí da América Latina que são bem fortes que são bem intensas e a gente tem também tomado isso como espelho como exemplo que a gente deve seguir a nossa luta com mais intensidade mesmo com mais força mais junto a gente precisa agora aqui a gente falta muito ainda acho que essa autonomia do movimento indígena para a gente ter essas condições de fazer isso porque a gente acaba que tudo isso essa articulação a mobilização depende muito de recursos financeiros e a gente ainda é um pouco dependente nisso e a gente precisa de fato construir uma maior autonomia financeira para a gente poder intensificar mais a nossa nosso movimento mesmo as nossas mobilizações e com isso fortalecer em relação ao Bolsa Família que alguém perguntou também eu acho que o Bolsa Família eu falei bem no início da questão das políticas dos programas sociais que muitas das vezes ao ver de resolver causa uma dependência e com isso causa é o que traz essas eleições da forma que está porque o povo fica refém desses programas e para os povos indígenas muitos recebem e acham que ajuda muito mas a maioria acha que não está adequado não é um meio adequado de receber um benefício social porque não está de acordo com a realidade não está de acordo com as suas condições de vida mesmo na Amazônia por exemplo o Bolsa Família ele não ajuda nada o cara gasta cinco dias dez dias de barco para ir receber quando ele volta já gastou não dá nem para o transporte de ir buscar então às vezes ele acumula três, quatro meses para poder ir lá retirar e voltar então não é um programa adequado à realidade dos povos indígenas quem está mais próximo tudo até que pode defender eu já vi muitos indígenas mesmo que defende que é bom que ajuda mas na maioria dos casos realmente a gente não está adequado e a gente precisa lutar por isso que tenha políticas programas sociais de fatos que sejam adequados e específicos às realidades dos povos indígenas bom gente eu acho que o que eu consegui anotar foram essas não sei se ficou alguma coisa aí pendente se fica eu peço desculpas eu peço desculpas eu não vou responder mas não eu não peço desculpas eu peço desculpas se eu não consegui responder tudo e agradeço a todos vocês por estarem aqui a paciência de ficar escutando a gente essa manhã toda e agradeço muito pelo debate porque eu acho que é isso a gente tem conseguido também acho que avançar nessa questão dessa visibilidade mesmo dos povos indígenas a gente tem conseguido aumentar nossa participação instância nacional internacional e por mais que a gente tenha uma mídia oficial que é contra mas a gente está também se empoderando desses espaços alternativos nesses espaços mais abertos para que a gente possa trazer essa questão indígena à tona e assim favorecer a sociedade possibilitar a população brasileira a nos conhecer e com isso acreditar que possam também estar aderindo a esta causa e nos apoiando é isso muito obrigada bom eu enquanto movimento indígena aqui de São Paulo aqui dos Guarani em relação ao movimento indígena e participação falando um pouco da articulação junto com o movimento social nós temos buscado a parceria para o nosso movimento e muitas parcerias nós conseguimos e que de fato se precisou dar apoio e também estar próximo de nós para nós conseguir fazer a nossa manifestação nossas colocações os nossos gritos e aí quanto o quanto a participar ou a nossa o nosso articulação e estar presente enfim no diálogo em relação a a publicito popular nós estamos abertos acho que precisamos de fato assim do diálogo e também promover de fato um seminário uma discussão junto junto as comunidades junto ao movimento para que os representantes indígenas liderança façam parte dessa discussão e aí é provável nós estamos para discutir é claro que isso é um movimento nosso entendendo como um movimento popular a gente até levar isso ao governo se o governo vai ter uma posição enfim nós estamos aí nessa luta e nós estamos com certeza quanto a nossa parte nós vamos continuar fazendo sempre seja com apoio ou não enfim mas enquanto movimento indígena local regional e nacional nós vamos estar sempre participando sempre de fato assim nos colocando e cobrando enfim o que o governo enfim possa estar fazendo por nós também em relação a bolsa família que foi colocado para no debate aqui é claro que muitas regiões tem de fato assim precisa ser adequado mesmo para cada região nós aqui em São Paulo nós temos a aldeia do litoral temos a aldeia aqui na capital e a capital as três aldeias são as terras pequenas só para ter uma ideia a aldeia do Jaraguá é um hectare e meio onde está 600 pessoas a aldeia da barragem é 26 hectares onde está mais ou menos umas 800 pessoas a aldeia do Crucultu estamos com 350 pessoas e estamos com 25 hectares e aí você não tem espaço para plantar não tem espaço para coletar material do artesanato e aí então você tem que as famílias tem que de fato assim é o único benefício do governo que está na aldeia e enfim e aí fica por conta disso e se não tem essas dificuldades é aldeia da Crucultu e barragem foram foi publicado no diário oficial em 2012 agora já está no ministro está para assinar e não assina como não assina em outras outras terras então vai estar lá na fila ou na mesa quando chegar quando ele bem quiser que assine enfim nós estamos lá cobrando por isso que eu falei para dar o complicado ao ministro em relação a nossas terras enfim porque é isso sobre os movimentos dos nossos nossos parentes e outras regiões e outros de fato se nós não temos aproximação direta mas o que muito nos espelha é a luta deles no qual nós procuramos nos organizar aqui no Brasil seja no movimento nacional seja regional local procuramos sempre nós nos organizar e lutar pela nossa causa isso nós vamos fazer sempre e nós vamos continuar com certeza muito obrigado Marcos Paulo Antônio Sônia pela participação Tchau Tchau Tchau